Fiquei sabendo de algumas condições que você não pode perder. Só a EIDP Viagens, a obra de Maria Peregrinações, tem como oferecer uma coisa dessa. Considere uma viagem dessa ou qualquer outro roteiro com quem sabe fazer viagem com espiritualidade. Olha o que vai aparecer agora na sua tela, estas oportunidades mais do que especiais. Olha, peregrinação para Pentecostes em 2024 por um preço muito especial, com Frei Gilson inclusive. Também Frei Gilson, padre Roger Luiz, padre Edmilson. Agora você pode em novembro de 2024, por US$ 2.480, você pode passar o Natal onde Jesus nasceu, em Belém. Olha que coisa linda, com Frei Gilson na Terra Santa, muito especial também em dezembro de 2024. Agora, a peregrinação com Frei Gilson na Terra Santa em 2025, no valor de R$ 10.000, 25 passelas de R$ 400. Olha só que maravilha. Aproveite, entre em contato, está tudo aqui para você. Lembrando que agora em outubro tem o Congresso Internacional Mariano, que o Santo Flor vai estar lá também gravando o Santo Flor na estrada. Em novembro estaremos gravando, se Deus quiser, na Terra Santa. E você, escolha o seu roteiro. Saiba que, além de uma viagem de altíssima qualidade, você também vai fazer uma peregrinação. Um momento de espiritualidade, de renovação da sua fé, numa viagem dessa com a obra de Maria. Entre em contato, está tudo aqui. WhatsApp, Instagram, fique à vontade e aproveite estas grandes oportunidades. Deus abençoe. Uma imagem nos lembra o sagrado, nos ajuda a recordar de Deus. Existem imagens que praticamente falam, expressam, com seus detalhes, algo especial. Assim, são as imagens do artesanato Costa. E neste tempo forte da quaresma de São Miguel e próximo ao mês dos arcanjos, você pode ter na sua casa, paróquia ou grupo de oração, imagens que te ajudem neste tempo de graça. Acesse o site ou Instagram e receba na sua casa imagens que te ajudarão a viver mais perto de Deus. Artesanato Costa. Uma ponte entre o humano e o sagrado. Dos quatro cantos do Brasil, o Senhor levantou um exército de adoradores. Homens e mulheres, de mãos dadas com seu anjo da guarda, responderam a este chamado. Dos dias 2 a 5 de novembro, na Canção Nova, acontecerá a segunda conferência de adoração em cura, onde os filhos eleitos e chamados estarão e entrarão no lugar secreto. Pregações, orações de poder, adoração, santas missas e o encontro com o amado acontecerá. Presenças confirmadas de... Padre Pedro Moraes e Padre Vando. Padre Pedro Moraes e Padre Vando. Lanciano Lima, Fabiano Ramos, Ministério Acorde. O céu descerá na terra para te encontrar. Prepare-se, pois Jesus te espera no secreto. Faça agora a sua inscrição e garanta o seu lugar nesse evento que vai mudar a sua vida. Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma produção do nosso Santo Flow. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Que bom ter você hoje aqui acompanhando mais um episódio. A gente fica muito honrado, né? Porque saber que você acompanha o nosso trabalho, seja qual for as redes sociais, plataformas de streaming. Tá bom? Sinta aqui nessa mesa de hoje. Nós estamos aqui diretamente do Centro Católico Universitário Ítalo Brasileiro. O estúdio provisório do Santo Flow. Essa casa que nos acolhe aqui em São Paulo, em Santo Amaro. E no oferecimento do Hallow, o aplicativo número um católico do mundo. Que você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco aqui. No nosso Santo Flow hoje. A conversa hoje é boa. Tá certo? Eu quero convidar você a sentar nessa mesa. Mandar aí o link para todo mundo que você puder. E ficar à vontade. É com muita alegria que nós recebemos novamente aqui no Santo Flow. O nosso querido professor Eduardo Faria. Dia 31 de outubro agora é o dia que se chama da comemoração da reforma protestante. É um dia até festivo. Um dia marcante para aqueles que são protestantes. Mas hoje o nosso tema vai trazer o seguinte. Próximo dessa data, nós vamos trazer os cinco mitos da reforma protestante. E vamos conversar um pouco sobre tudo isso. Ele que foi pastor presbiteriano dez anos, converteu-se à igreja católica, está sendo processado, foi intimado pela polícia federal, não é isso? Pela polícia federal, por defender a fé católica. E ele está aqui, de novo. Que alegria, com muita alegria que nós recebemos novamente o professor Eduardo Faria. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Guto. Não foi preso ainda. Não, ainda não. Graças a Deus. Nem vai ser, se Deus quiser. Não, se Deus quiser. Que eu saiba, foi ótimo. Imagina ter saído... Não, brincadeira. Não vamos brincar com essas coisas. É melhor ou não? Não, que eu saiba sim, né? Às vezes eles estão atrás de mim, né? Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, querido. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Sempre uma alegria estar aqui com você. Só fazendo uma pequena correção, eu ainda não estou sendo processado. Está em fase de inquérito. Estou sendo investigado. Depois do inquérito, eles vão decidir se abre o processo ou não. Está sendo investigado. Então, estou sendo investigado na fase do inquérito. Se Deus quiser, e eu acho que ele quer, né? Porque é uma questão muito esdrúxula. Se Deus quiser, não chegará à fase de processo. Vai morrer ali na fase do inquérito mesmo. Mas estou respondendo inquérito. Que coisa, né? Se tiver frio, avisa. Não, está ótimo. Está tranquilo? Não, está calor lá fora, está gostoso. Hoje eu estou até chique. Está elegante, cara. Gostou, amor? De usar o blazer, essas camisas da Sabatini, para dar uma valorizada. Que bom. Olha, hoje nós vamos conversar um pouco sobre os cinco mitos da reforma protestante. Nós vamos passear sobre diversos assuntos. Vai ser realmente um podcast muito especial. E para você que está conosco, fique à vontade para compartilhar tudo aquilo que é, em si, o nosso podcast de hoje. Uma coisa que eu queria começar, quando se fala protestante, a origem, na verdade, assim, quando se fala evangélico e protestante, a primeira pergunta, existe diferença ou não? E como que os evangélicos se sentem melhor de serem nomeados ou tratados por todos? E essa origem vem de uma reforma e que reforma foi essa? Bom, para explicar essa questão do termo protestante e evangélico, a gente tem que saber uma coisa. Todo evangélico é protestante. Nem todo protestante é evangélico. Então, protestante é um termo mais amplo e genérico que engloba todas as igrejas oriundas daquele movimento do século XVI, de rompimento com a Santa Igreja. Então, todas as igrejas que emergem desse movimento são chamadas de igrejas protestantes. Então, se a gente estivesse referindo a, vamos supor, Igreja Universal do Reino de Deus e Igreja Anglicana, eu peguei dois opostos aqui no espectro, não é errado chamar ambas de protestantes. Mas, quando a gente afunila na história, o termo evangélico se refere a igrejas que têm práticas mais conversionistas, mais... Como é que eu posso dizer? Proselitistas. São igrejas que enfatizam mais a busca de santidade pessoal, de evangelismo, uma vivência mais baseada na Bíblia. Inclusive, no século XIX, surgiram muitas igrejas que começaram a descrer, igrejas protestantes, que começaram a descrer do sobrenatural, dos milagres, do agir de Deus nas Escrituras e em hoje. Aí, houve um movimento contrário a esse, chamado movimento fundamentalista. E, num primeiro momento, hoje a gente usa o termo fundamentalista como um xingamento quase, mas, num primeiro momento, o termo fundamentalista foi designado por aqueles que criam nos fundamentos. Por exemplo, na inspiração da Bíblia Sagrada, na literalidade dos milagres da ressurreição de Cristo, na necessidade de evangelismo e vida de santidade. Então, essas igrejas, a gente chama de igrejas mais evangelicais, essas igrejas evangélicas, têm essas características distintas de outras igrejas mais históricas e de um protestantismo mais histórico mesmo. Então, o termo protestante é mais amplo e pode ser usado para todos. O termo evangélico é mais restrito. Só que todo evangélico é protestante. Agora, como que eles gostam de ser chamados? Depende. Assim como cada grupo protestante tem um conjunto de doutrinas, cada grupo protestante também, ou cada pessoa, gosta de ser chamada de um jeito. Então, se referem a eles como os crentes. Mas crente é todo aquele que crê. Nós somos crentes também. Se refere a eles como evangélicos, mas a gente também é evangélico. Nós cremos no evangelho. O termo, eu diria, mais correto seria o protestante, e eles não têm problema nenhum com esse termo. Eles entendem que o movimento surge de um protesto contra a opressão romanista, a opressão papista, por assim dizer. Mas eu já vi até pastores, eu tinha um professor no seminário que dizia, eu não gosto do termo protestante, eu não gosto do termo evangélico. Eu não gosto do termo evangélico, porque hoje você fala evangélico, pode significar qualquer coisa, tem um monte de igreja maluca por aí, um professor meu, pastor, tem um monte de igreja maluca por aí. Então eu gosto do termo cristão. Se alguém me pergunta, eu falo, eu sou cristão. A gente sabe que não é tão simples assim, né? Porque é cristão, tá, vamos afunilar isso daqui. Mas assim, chamá-los de evangélicos ou de protestantes não é ofensivo, eles não têm problema nenhum quanto a isso. A data que está próxima agora, dia 31 de outubro, é uma data, ela chega a ser comemorada ou enfatizada como festa pelos protestantes. Sim, sim. A data da reforma protestante. O que marca esta data diretamente, né? Claro, do que se deu a reforma nós vamos aprofundar, mas o que marca diretamente esta data? Tá. O dia 31 de outubro é comemorado no meio protestante, comemorado mesmo. Então, por exemplo, está se aproximando o dia 31 de outubro, as igrejas marcam um culto comemorativo, um culto de celebração. Cidades, né? Conselho de pastores das cidades convidam um pregador famoso para fazer um culto ao ar livre. É comemorado. E quem sou eu para criticar? Porque eu comemorava também, né? Quando eu era pastor, eu celebrava essa data. Quando, em 2017, completou-se 500 anos da reforma protestante, eu era pastor em Juiz de Fora, a gente fez um baita evento lá, reuniu igrejas presbiterianas, luteranas, a gente fez um coralzão, alugou um grande salão de um hotel, um grande mesmo, a gente reuniu milhares de pessoas para comemorar a reforma protestante. Hoje, eu acho esse termo comemorar um despropósito, porque você não comemora um divórcio, você não comemora um cisma, um rompimento, uma cisão. Mas, na cabeça protestante, não é um divórcio, é uma libertação. Estávamos oprimidos pelo poder opressor do bispo de Roma, e a gente conseguiu dar um grito de liberdade e se libertar das correntes e das amarras da Igreja Católica. Então, eles comemoram, porque na cabeça deles é uma libertação, por assim dizer. E qual foi o evento marco? No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero prega, na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, ele prega as suas 95 teses. Isso era uma prática comum na época. Por exemplo, vamos por eu, você e outros apostolados católicos, a gente quer fazer um manifesto pela liberdade religiosa nas redes sociais. A gente se reúne, escreve esse manifesto, e a gente vai publicar num site, vai publicar no Facebook, no Instagram, no YouTube. Naquela época, o que eles faziam? Eles pregavam na porta da igreja. Era tipo o quadro de avisos da cidade. Entendeu? Vamos, falando em pregar, e a gente nessa porta, ela está dando um susto a nós, ela está balançando sozinha hoje. Olha aí, olha isso. É, eu tenho alguma coisa... Além da reforma protestante, é dia das bruxas, né? Essa parte pula. Essa não tem nada ali. Chegou a porta abrindo e fechou sozinha. A porta está abrindo e fechando sozinha. Mas tem gente que vai achar que é um fenômeno. Não, gente, é só o vento. É só o vento, que é alto, terceiro andar. Mas vamos lá. Mas voltando, então, era o quadro de avisos da cidade, era a porta da igreja. Então, ele prega na porta da igreja, ele cola, ele não prega falando, ele não lê as 95 teses. Não, ele prega, martela. Ah, ele martela. Por que você falou? Ele prega, ele lê as 95 teses. Não, não, ele martelou, ele fixou. Ele pregou com o prego. Deixa eu explicar aqui. Ele prega com o prego, na porta da igreja, as suas 95 teses sobre as indulgências. Tá. E nessas 95 teses, ele faz uma série de elaborações acerca das indulgências papais, das indulgências da igreja, algumas considerações que ele faz são corretíssimas, outras considerações que ele faz estão equivocadas, estão bastante equivocadas, mas ele está combatendo o suposto comércio de indulgências que existia na época. E aí isso nos leva para um outro assunto, porque já me perguntaram direto assim, a igreja ainda vende indulgências? É o que eu chamo de, eu chamo não, é o que os especialistas chamam de falácia da pergunta complexa. Porque se eu falar assim para você, ô Guto, você ainda só nega impostos? Qualquer resposta que você me der, você está lascado, né? Você falar que sim, você está se negando. Você falar que não, você está admitindo que só negou. Então, a igreja ainda vende indulgências? Não, calma lá. A igreja nunca vendeu indulgências, nunca. Inclusive, já no final do século XVI, o Papa Pio VI, se eu não me engano, ele fez um decreto com uma excomunhão automática para qualquer um que vendesse indulgências. Mas, existiam casos pontuais de abusos? Existiam. A gente tem que ser honesto e dizer que existiam. Mas isso é uma grande desonestidade intelectual, Guto, dizer que a igreja católica vendia indulgências. Vou dar um exemplo aqui, grotesco. Ano passado, um médico anestesista foi preso porque abusou de uma paciente sedada. Isso. É honesto a gente falar assim, todos os médicos anestesistas abusam de suas pacientes? É óbvio que não. Foi um médico, e esse um médico foi preso, teve o seu CRM revogado, e tem que ser mesmo. Mas você pegar um médico que fez uma coisa errada e falar toda classe médica é mau caráter, isso é desonesto. Você pegar, houve abusos quanto às indulgências? Houve. E você dizer, a igreja católica vendia indulgências? Isso é desonesto. Porque essa não era nem a prática comum da igreja e nem o ensino oficial da igreja. Se um padre ensinava de forma errada e se conduzia mal nesse sentido, aquele padre tem que ser tratado. Pois, muito bem. Lutero, então, escreve essas 95 teses contra as indulgências. E, lendo as 95 teses, eu já li, obviamente, dá a impressão que ele não entendeu o que são indulgências. Dá a impressão que ele não entendeu o que são indulgências. Por quê? Porque, a certa altura lá, se eu não me engano, é na tese 56, se eu não me engano, ele diz assim, as indulgências não têm o poder de perdoar ninguém e nem de tirar ninguém do inferno. E está certo. Só que a igreja nunca disse que as indulgências têm o poder de perdoar e tirar ninguém do inferno. As indulgências são uma remissão das penas temporais, não das penas eternas. Tem gente que não entende isso até hoje. As penas eternas são perdoadas quando o sujeito é batizado, ou então, se ele pecou depois do batismo, é no confessionário. Isso mesmo. Mas as penas eternas, uma vez perdoadas, permanecem penas temporais. E as penas temporais precisam ser tratadas também, precisam ser remidas. Por isso que o padre nos prescreve... Uma vez me perguntaram por que o padre dá penitência se ele já nos perdoou. Não, porque ele nos perdoou as penas eternas. A penitência do padre é para remir as nossas penas temporais. E as indulgências são uma remissão das penas temporais que a igreja concede pelo poder das chaves que próprio Cristo concedeu à igreja e pelo depósito infinito dos méritos dos santos. Então, a igreja pode conceder indulgências. Inclusive, isso é uma prática antiquíssima que remete ao século II, III. E Lutero escreve... As indulgências não têm poder de tirar ninguém do inferno. Ok. Você está certo, Lutero. Mas será que você entendeu mesmo o que é indulgência? Realmente, ele falando isso, acaba parecendo que realmente ele não entendeu de forma alguma. Agora, espera aí. Então, só respondendo, o dia 31 de outubro foi o dia que Lutero pregou essas 95 teses. E ele não começou querendo inicialmente reformar nada, não. Foi um manifesto dele contra as indulgências. É visto pelos protestantes como se fosse um primeiro passo... Foi o evento marco. De uma reforma que protestou. Exatamente. Exatamente. Então, mas que, ao seu ver, ele não queria basicamente ali iniciar uma divisão, uma cisão ali, através daquelas 95 teses? Não, ele queria sim. Ah, ele queria? Ele queria. Mas ele foca diretamente nas indulgências, nos 95 pontos? Não, não só nas indulgências. Ou ele já aproveita e já toca também em outros assuntos? Não, ele troca... Assim, as indulgências... As 95 teses foi o marco. Certo. Mas, a partir daí, toda a produção teológica dele já é rompendo com o ensinamento de 1500 anos, até então, da Igreja Católica. Por exemplo... Justificação. Tá. Justificação. Por exemplo, Lutero diz o seguinte... Tem uma frase famosa de Lutero, que é a seguinte... O artigo sobre o qual a reforma... Na cabeça dele, ele estava fazendo uma reforma, né? O artigo sobre o qual a reforma permanece em pé ou cai é a justificação pela fé somente. Então, ele ensinou com veemência que o homem é justificado pela fé somente e não pelas obras. Ah, entendi. Entendeu? Ele até, na tradução que Lutero fez da Bíblia para o alemão, lá em Romanos... Eu posso até achar aqui... Na carta de São Paulo aos Romanos... Ele fez uma tradução que ele acrescenta uma palavra na tradução. Acrescenta? Ele acrescenta. Ele acrescenta uma palavra na tradução. Se eu não me engano, é Romanos capítulo 3. Vamos trazer aí para ver. Está vindo aqui um cafezinho. Opa! Olha, vai compartilhando que essa nossa live de hoje está muito especial. Está muito especial. Ela não sabe o que faz. Se ela vai buscar o café... Você põe a câmera... Pode deixar a câmera em mim, filho. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Hoje a conversa está só começando aqui. Que maravilha, viu? Olha. Pega um crepezinho para mim aqui. Hoje eu vou comer até crepe aqui. Chique, não é? Eu vou mostrar a marca hoje, amor. Vou mostrar a marca. Para ver se eles patrocinam ou não. Vamos fazer chegar. Isso é bom. Olha, gente. Esse crepe aqui é o Padere. Tá? É um crepezinho que tem chocolate crocante. Tem doce de leite. E tem um chocolate normal. E é um crepezinho desse aqui. Ele tem menos calorias do que uma barra de cereal. Achei aqui. Está vendo a propaganda enquanto você... Patrocina a gente aí. Procura o nós aí. É bom isso aí, tá? É bom? Já comi. Crepe, autêntica receita francesa. Que chique, né? Propaganda gratuita hoje. Sim, tem lá. Vamos lá. Olha só. Romanos capítulo... Ele modificou. Ele modificou. Romanos capítulo 3, versículo 28. Tá. O texto diz o seguinte. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Lutero traduziu da seguinte forma. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé somente, sem as obras da lei. Caramba. Ou seja, ele acrescentou a palavra somente, depois de fé, sem as obras da lei. E ele também compreendeu errado o que seriam essas obras da lei. Porque ele disse que essas obras da lei seriam a nossa resposta ao amor de Deus. Eu vou até falar mais disso quando a gente for falar de Sola Fide. Uma resposta ao amor de Deus que nós, com a graça que é infusa em nós, nos habilita a viver uma vida de boas obras. E isso é cristalinamente claro na Bíblia. O papel das nossas boas obras. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas todos aqueles que cumprem as minhas palavras, que cumprem as minhas ordens. Aqueles que me obedecem, que praticam as obras. Então, é importante a gente ter essa noção. Deixa eu... Aqui, eu achei a referência. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Somente aquele que faz a vontade do meu pai. Então, ele pegou essa questão das obras da lei, que a gente sabe que as obras da lei, São Paulo está se referindo. A lei cerimonial judaica, ao pertencimento à nação de Israel enquanto povo. E São Paulo está dizendo não. Não é pelas leis cerimoniais mosaicas que você vai ser salvo. É pela fé. Mas essa fé, a gente sabe que é uma fé, como diz São Paulo lá, os Gálatas, uma fé formada pela caridade. Uma fé que nos transforma e uma fé que significa obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, diz o Senhor Jesus. De modo que Lutero apresenta uma fé meramente fiduciária, meramente fideísta. Eu creio, eu creio, eu creio, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Então, Lutero tira do escopo da salvação, da justificação, a necessidade das obras, que é um ensinamento bíblico, e diz que nós somos salvos apenas pela fé. E isso é algo muito caro para os protestantes. Se tiver algum protestante nos assistindo, ele deve estar pensando, mas é mesmo, é só pela fé. Se você entender corretamente o que é fé, você pode até afirmar que é só pela fé, mas não da forma como é comumente compreendida. Então, o que Lutero faz ao ensinar essa justificação somente pela fé, ele vai contra 1.500 anos de ensino da igreja. E sem contar que ele também cria numa santificação, numa justiça extrínseca. Numa justiça extrínseca. O homem não é verdadeiramente transformado, mas a graça de Deus o cobre, que os teólogos chamam de graça extrínseca, uma graça simplesmente externa, de modo que quando Deus nos olha, nós continuamos pecadores, mas estamos cobertos com a graça. Ele usava a seguinte comparação. Somos um monte de esterco coberto por neve. Isso também não está de acordo com o ensino de 1.500 anos da igreja e da Bíblia. Dizer que nós permanecemos pecadores, não. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. A graça é infundida dentro de nós, quando nós somos enxertados em Cristo e nós somos habilitados a viver essa nova vida. A justificação, segundo Lutero, é algo meramente jurídico. A justificação é meramente jurídica, é uma questão situacional. Deus me olhava como pecador, agora, como eu creio em Cristo, Deus me olha como santo. Mas, segundo a Santa Igreja e segundo a Bíblia, a justificação não é uma situação meramente forense, meramente jurídica, não. A justificação é realmente uma transformação ontológica. Não é simplesmente uma mudança de posição, é uma mudança do nosso próprio ser. Então, essa questão de Lutero, que ele bateu muito na tecla, foi uma outra inovação teológica, que, inclusive, Guto, gerou e tem gerado até hoje muita confusão. Gerou e tem gerado muita confusão. teses em relação às desigüências, com o tempo depois, em eras 95, dos princípios da sua doutrina. Interessante isso. Eu queria saber, por exemplo, quem era Lutero no jogo do bicho naquela época? O que é que ele era? E também, já tocando no assunto também um pouco de Calvino, quem também ele era, porque são os dois mais falados, a sua posição na igreja, até que ponto era uma posição em que pesava tanto aquilo que saía da boca deles e tal, aquilo que eles falavam? E hoje você, para reconhecer quem é quem, o que é que eles eram na época, porque pesava tanto naquele momento aquilo que eles falavam, e até que ponto o fato dele desejar casar-se com uma ex-religiosa, isso pode ter potencializado um pouco esse anseio de atacar tanto o papado, de defender com tanta força aquilo que ele criou com as 95 teses, ou os princípios que ele quis, entre aspas, colocar como reforma dentro da igreja e tal. Para a gente entender, e para o pessoal também entender, quem era essa pessoa, talvez saber quem é Calvino também naquela época, em que pesou tanto ao ponto de acontecer essa cisão na igreja. Sim. Bom, Lutero, eu tenho um amigo que fez um comentário uma vez que eu achei muito interessante. Se Lutero tivesse juízo, ele seria um santo. Pela determinação dele, pelo comprometimento com aquilo que ele acreditava. Se ele tivesse juízo, ele seria um santo do tamanho de São Francisco de Assis, por exemplo. São Francisco de Assis foi um que, de fato, reformou a igreja. Então, se Lutero fosse submisso ao Papa e à igreja, e tivesse proposto tudo o que ele propôs, o que dá para pegar de bom do que ele propôs, talvez hoje ele seria um santo. Mas, infelizmente, Lutero era um padre, ele era um monge agostiniano, mal formado, meus amigos luteranos vão ficar bravos comigo, mas ele era mal formado, mas não era por causa de Lutero, era porque a formação filosófica e teológica daquele período histórico estava ruim. Ele teve uma formação filosófica muito influenciada pela filosofia da Idade Média Tardia, que já não estava entendendo mais nada. E Lutero também tinha muitos, mas muitos problemas com escrúpulos. Com escrúpulos. Então, ele se sentia sempre pecador. E, por mais que ele confessasse o seu pecado, por mais que ele cumprisse as penitências, ele ia além das penitências, ele continuava se sentindo pecador. Eu tenho para mim que a teologia de Lutero emerge muito de uma crise de consciência. Tipo, já que eu não consigo sentir... Olha aí o valor do subjetivismo, a presença do individualismo, daquilo que é sensorial. Já que eu não consigo sentir-me perdoado, eu vou criar uma doutrina que resolve essas coisas. É só pela fé e ponto final. Entendi. Entendeu? Então, ele foi mal formado e ele era muito, muito escrupuloso. Lutero também tinha momentos de extremo entusiasmo, de extrema alegria e fervor, e contagiava as pessoas ao redor. E, por exemplo, no minuto seguinte, ele tinha momentos de profunda depressão e aborrecimento, e não queria falar com ninguém. Ele tinha alterações de humor muito, muito constantes. Muito constante. Ele era muito mal educado. Mal educado. Os escritos dele são muito rudes. Muito rudes. Já tentaram me dizer assim, ah, eram os tempos. Não, não eram os tempos. Não eram os tempos. Porque existem escritos, inclusive de santos da época, que não têm tanto xingamento. No ano 1521, olha só o que Lutero escreve. Porque isso aqui, a gente está falando dos mitos da reforma, Guto. Um dos mitos é que Lutero não queria romper com a igreja. Lutero queria reformar. Mas, como a igreja foi tão malvada e não queria essa reforma, chutou Lutero. Isso não é verdade. No ano 1521, olha só, as 95 teses foram... Em 17. Em 17. Em 1521, quatro anos depois. Ele escreve o seguinte, as missas que os papistas... Então, ele se refere aos católicos como papistas. É um termo debochado. As missas que os papistas chamam de sacrifício são a suma idolatria e impiedade. Ele chama o santo sacrifício do altar de suma idolatria e impiedade. Ele não queria romper com a igreja? Vai ver se eu estou na esquina. E depois, eu estou convencido de que o papa é o anticristo. Ora, como que ele não queria romper com a igreja? Olha, o papa é o anticristo, o santo sacrifício do altar é a suma impiedade e idolatria, mas eu não quero romper com a igreja, não. Vai me desculpar, mas... É mais fácil admitir. Não, ele queria romper com a igreja. Nessa posição, ele já tinha deixado o sacerdócio, já tinha deixado a congregação e tinha se casado com uma ex-religiosa. Sim. E vivia assim como ela. Sobre a questão do casamento, eu tenho poucas informações, tá? Mas... Você sabe o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu, mas eu não presumo que o desejo de casar-se foi catalisador nesse sentido, não. Mas depois que ele começou a romper com tudo, ele falou, esse negócio de padre não casar também é uma bobagem, deixa eu ser feliz aqui, casar... Ou seja, você vê que, como eu disse, um sacerdote mal formado, né? E no caso de Calvino, quem que era? Então, Calvino era advogado, advogado, ele era um homem muito culto, bem mais educado, por exemplo, que Lutero, e Calvino sistematizou a doutrina reformada, por assim dizer. Calvino nunca foi padre, nunca foi padre, mas ele teve uma conversão ao movimento protestante na juventude, ele fala pouco sobre isso. Na introdução ao comentário de Calvino ao livro de Sal, do Salmos, ele dá uma breve pincelada de que a conversão dele foi súbita, e ele se sentiu um novo homem, mas ele abraçou a fé protestante, e logo, Calvino, muito estudioso, muito estudioso, antes dele se converter, com, sei lá, 19 anos de idade, ele escreve uma tese de doutorado sobre Sêneca, o filósofo Sêneca. Com 26 anos, olha só, 26 anos, Calvino escreve As Institutas da Religião Cristã, que é hoje a obra magna do movimento reformado, até hoje. É lógico que com 26 anos foi a primeira edição. À medida que ele vai amadurecendo teologicamente, ele vai expandindo essa primeira edição. E Calvino, ele, então, se torna esse líder religioso, praticamente um pastor, um líder de um movimento, e ele é abrigado na cidade de Genebra. A cidade de Genebra, na Suíça, é uma cidade que já tinha abraçado o movimento protestante. E eles, pelas obras de Calvino, convidam Calvino para ser o pastor deles lá. Então Calvino, ele mora em Genebra e ele acaba se tornando quase que praticamente o prefeito da cidade, entre aspas. Ele era o pastor da cidade, mas ele tinha uma autoridade máxima, ele tinha uma autoridade muito grande na cidade. Inclusive, Calvino é expulso de Genebra, porque os genebrinos dizem que ele era muito duro, que ele era muito rigoroso, muito rigorista, mas depois a própria cidade de Genebra convida ele de novo para voltar. E ele desenvolve, ele faz de Genebra um centro de treinamento. Em Genebra, pastores do mundo inteiro vão para Genebra estudar aos pés de Calvino e depois são enviados para outras partes do mundo para expandir o movimento protestante. Por exemplo, o fundador do presbiterianismo não foi Calvino, foi John Knox, um escocês. E John Knox, que começa a igreja presbiteriana na Escócia, ele é aluno de Calvino em Genebra e depois ele vai para a volta, para a Escócia e lá ele estabelece o presbiterianismo. Calvino, em termos teológicos, eu tenho uma relação assim de amor e ódio. Só para o pessoal que está nos assistindo entender. Por quê? Calvino teve alguns insights teológicos brilhantes, brilhantes. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar, Guto, que Cristo tem o ministério de rei, profeta e sacerdote. Isso mesmo. A igreja católica usa isso sem problema nenhum. Quem foi o primeiro teólogo que disse isso? João Calvino. Olha ele. Quem teve essa intuição teológica de olhar para os ofícios do Antigo Testamento, do rei, do profeta e do sacerdote e dizer Cristo encerra em si esses três ofícios e Cristo é rei, profeta e sacerdote? Foi João Calvino. E a igreja católica usa isso sem pedir licença, porque é nosso. Foi Calvino que viu, mas é nosso. Mas Calvino também tinha alguns ensinamentos muito complicados, como, por exemplo, a dupla predestinação. a dupla predestinação. Deus predestina uns para o céu e outros ele predestina ativamente para o inferno. Isso é muito complicado. Isso aí nunca foi ensinado na história da igreja e até hoje é uma minoria da minoria dos cristãos do mundo crer num negócio desse. Mas ele ensinava isso. Então, Calvino era uma mente muito, muito inteligente. assim, Calvino tem uma visão dos sacramentos muito interessante. Porém, Calvino também tinha, ele era extremamente iconoclasta, extremamente. Qualquer imagem, qualquer pintura de qualquer personagem bíblico, ainda mais do nosso senhor, ele era absolutamente contra e ele condenava como uma heresia terrível. Então, o iconoclastismo protestante vem muito de Calvino. Lutero nem era tanto assim, mas vem muito de Calvino. Calvino também era muito, muito, muito anticatólico. Ele se refere também aos católicos nos seus escritos como romanistas, como papistas. E Calvino, ele era extremamente autoritário também. Autoritário. Por exemplo, lá em Genebra, a gente tem o caso clássico de Miguel Cerveto, que foi condenado à morte debaixo da liderança de Calvino e com o consentimento de Calvino porque ele não cria na Santíssima Trindade. Então, alguém pode dizer assim, a Inquisição Católica... Houve a Inquisição Protestante também. Então, quando algum protestante ataca a Inquisição Católica... Espera aí, mas os protestantes também... Calvino... Ah, tá, mas Miguel Cerveto seria condenado em qualquer outro lugar. O médico Jerônimo Bolsac. O médico Jerônimo Bolsac era protestante, estava em Genebra, mas ele não cria na predestinação. E ele desafiava o ensino de Calvino. Ele foi preso. Não foi morto, mas foi preso. Então, Calvino, ele tinha mão de ferro para conduzir Genebra. Ele tinha uma mão de ferro para conduzir Genebra. Ele teve algumas conquistas interessantes. Por exemplo, em Genebra, Calvino instituiu um sistema de escolas públicas, ele instituiu um sistema de ação social. Hoje, qualquer prefeitura tem uma secretaria de ação social. Calvino instituiu isso como parte da diaconia da igreja. Então, a diaconia seria a secretaria de ação social de Genebra. Então, ele teve algumas coisas interessantes. Mas, problemas de Calvino, dupla predestinação, talvez um dos mais importantes na teologia de Calvino, a sua figura extremamente autoritária e, óbvio, a não submissão à Santa Igreja. A gente pode afirmar, antes eu queria, para começar a falar, nós vamos entrar diretamente, vamos falar um pouco sobre os cinco mitos da reforma protestante, vamos falar um pouco sobre as cinco solas, que, pelo que eu percebo, é o ponto divisor mais clássico e direto entre aquilo que é o catolicismo e o protestantismo. Nós vamos falar sobre isso também, mas, antes, você vai ter uma coleção do artesanato em casa. Diz que sua esposa gostou. você levou o coração de Jesus e Nossa Senhora das Graças. E é interessante porque você passou tanto tempo da vida sem ter imagens, né? E hoje você vai levar aí essa imagem de Nossa Senhora de Fátima do artesanato Costa. Ela é uma réplica da que é a primeira, que fica numa capelinha pequenininha, que é clássica. Essa imagem de Nossa Senhora de Fátima, essa é lindíssima e aí você vai levar mais uma lá para a sua coleção. Obrigado. Tem a carta também? Tem a carta do professor aí? Pode pegar aí a carta para entregar para ele. O artesanato Costa com muito carinho. Essa é lindíssima. É maravilhosa. Obrigado, artesanato Costa. Está fazendo coleção já agora lá. Está bom demais. Tanto tempo passou sem imagem, agora à vontade. A gente já conversou lá em casa, vai ser uma por cômodo. É assim que chama a gente mais vezes. É assim que chama a gente mais vezes para poder preparar a coleção, não é? Sim. Que maravilha. Olha, eu quero lembrar a você que você pode ter na sua casa também uma imagem do artesanato Costa. Aqui é uma cartinha do artesanato Costa para você. O professor Eduardo Faria. Olha aí. Eu abro agora? Pode ficar à vontade. Pode ler. Enquanto eu vou falando aqui, você vai fazendo aí a leitura. E eu quero muito lembrar a você que você pode ter imagens como essa Nossa Senhora de Fátima, essa Nossa Senhora das Graças que compõe o nosso cenário, esse São Miguel que compõe também aqui o nosso cenário que é belíssimo e tantas outras imagens. Inclusive, quando você for comprar, utilize o cupom GUTO10. GUTO10, que você vai ter 10% de desconto. Pode pedir aí na sua casa. É realmente uma grande graça a gente ter imagens que nos levam a rezar, imagens bem feitas, bem produzidas. detalhes que são feitos à mão, imagina, esse detalhe dourado aí é feito à mão. Eu vi a produção dessa imagem da Nossa Senhora de Fátima e é uma pessoa com um pincel que vai desenhando todos esses detalhes do manto de Nossa Senhora. O que é que diz mais ou menos a carta aí? eles estão me presenteando e dizendo que é um prazer para eles compartilhar da nossa fé. Depois faço um vídeo lá. Gente, o artesanato está presente na minha casa. Já estou preparando aqui daqui a pouco. Mas que maravilha. Farei isso. E hoje também talvez você nunca tenha recebido um presente desse. Isso aqui talvez seja inédito. você como um grande professor vai explicar um pouco do sentido bíblico do incenso. A fumaça que sobe aos céus o que a gente poderia explicar nesse sentido do ponto de vista da tradição bíblica. É o incenso? É isso. Bom, é interessante porque quando os magos do Oriente foram visitar o menino Jesus eles levaram ouro, incenso e mirra. e eu já vi uma série de explicações sobre isso mas a melhor explicação que eu vejo disso está lá no livro de Êxodo capítulo 25 se eu não me engano quando Deus dá instruções para Moisés sobre o altar do sacrifício. Sim. E ele diz o altar será de ouro você vai ungir o altar com mirra e nas duas extremidades você vai colocar incenso ou seja os presentes dos magos do Oriente apontam para o fato de que aquele menino aquele recém-nascido nasceu para ser um sacrifício a Deus em favor da humanidade. Olha que lindo. Lembrando que o incenso aponta para a divindade de Cristo aponta para a divindade nós incensamos o próprio o próprio Cristo aliás na missa em tudo que há a presença real de Cristo é incensado o sacerdote a presença real as escrituras presença real a assembleia é incensada presença real de Cristo na assembleia e obviamente a sagrada eucaristia presença real e substancial é incensado olha que lindo eu nunca ganhei mesmo que bom que bom olha fica à vontade para abrir há milagros e também a gente pode utilizar em casa imagina a nossa a fumaça ela representa a nossa oração que sobe a divindade a Deus e é lindo como o professor Eduardo Faria estava explicando é algo extremamente bíblico e a gente pode utilizar em casa então inclusive esse kit que hoje o professor está levando para a casa de presente é o kit de iniciação lá na loja da Milagros há mais de 20 anos mais de 25 anos como uma grande empresa que produz incensos católicos tá então ele vai abrir aí vou mostrar para você como é esse kit de iniciação que é muito legal você pode ter na sua casa também aí é muito interessante mesmo vamos ver aqui primeiro muito obrigado Milagros uau aqui tem quase todas as não são são as essências né todas os as fragrâncias eu não sei se chama isso mas tem vários primeiro eu vou mostrar aqui para o pessoal para também mostrar aqui para o professor Eduardo como é que utiliza né tá esse aqui é um incensário tá bom lindo de terracota tá aqui um carvãozinho de acendimento rápido em um minuto a gente pega aqui ó tem até um uma pinça tá certo especial para isso que já vem no kit você pega o carvãozinho aqui ó põe um um isqueiro uma vela em um minutinho em um minutinho aqui ó põe um carvão aqui em um minuto já vai estar vermelhinho uma colherzinha de incenso vai passar 15 a 20 minutos é o momento da sua oração o momento do texto às vezes quer pôr uma música para meditar um pouco ali parar diante de Deus acende um incenso católico tá bom e aqui são várias ó pessoal são várias inclusive esse aqui por exemplo Nossa Senhora Aparecida ele foi elaborado o Papa utilizou na canonização de Frei Galvão olha esse aqui é maravilhoso ele faz ele faz muita fumaça mas ao mesmo tempo não é muito forte não é esse aqui foi tem o Catedral que eu acho maravilhoso o Nero Ouro que eu acho maravilhoso também tem outro que é belíssimo deixa eu olhar aqui cadê ele o Nero Ouro tem o Benedictus que foi feito especialmente e foi também utilizado pelo pelo Papa Bento XVI então aqui tem várias aqui e uma curiosidade mirra 100% natural olha é aqui ó mirra olha aí que não é o mais não é o mais gostoso eu vou logo ser sincero não é é um cheiro muito forte de longe você já sente não é perfumado como os outros mas do ponto de vista da tradição bíblica e tudo é curioso você ter ali eu tenho mirra em casa eu tenho mirra mas não é na minha opinião não é o cheiro mais agradável é o cheiro da mirra é o cheiro muito forte muito forte mesmo então todos esses aqui vão ser utilizados aí pelo professor Eduardo Faria eu acho que vai ser uma festa quando chegar em casa todo mundo vai são vários são vários então você pode utilizar tem vários você pode pedir na sua casa são eu mesmo amo amo mesmo o Nero Ouro é maravilhoso que eu gosto muito o incenso Nossa Senhora de Fátima também eu gosto muito cada um tem uma peculiaridade você pode pô ajuda aqui o pessoal aí pra recolher não é fake news não é fake news é meu mesmo é seu mesmo tá certo obrigado obrigado Milagros que maravilha hein muito bom um presentaço um presentaço mesmo eu sou fanzaço da Milagros peça aí na sua casa você vai ter a oportunidade e a Azulene vai ajudar aí pra recolher todo o kit aí que com certeza a sua esposa vai cobrar quando você chegar em casa sim com certeza você já tinha visto mirra pessoalmente assim não primeira vez você vê tá aí é uma curiosidade eu já vi o vídeo eles retirando da árvore o incenso é uma resina de uma árvore é uma coisa maravilhosa Deus mesmo uma coisa natural também sim mas vamos lá é diante da da cisão feita através da reforma protestante pode-se afirmar que os pontos principais eles se baseiam naquilo que são mais cinco solas não é as cinco solas que acabam definindo ali os princípios da própria reforma protestante em si não é então quais são essas cinco solas pra o pessoal saber e depois a gente vai passar um pouco sobre cada uma tá é tipo um anúncio um atestado uma um encidamento um como que? é um slogan um slogan é um slogan tá mas era um bom de slogan até hoje até hoje 95 testes 95 princípios todo marketing sola isso sola cara olha só a bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens logo não precisamos da intercessão de Nossa Senhora é um slogan tanto é verdade a bíblia diz que só Deus pode perdoar pecados logo não devo me confessar com o padre então são slogans de fácil memorização que numa primeira o entendimento raso já chega já entra já chega faz sentido e o sujeito ainda acha que tá citando a bíblia então eles são muito bons de slogan de todo ideólogo é né todo ideólogo é bom de slogan é não a gente faz isso pra ajudar os pobres você não tem amor pelos oprimidos mas na verdade o ideólogo tá usando dos oprimidos pra se autopromover mas você que é o malvado todo ideólogo é bom de slogan essa que é a verdade até porque slogan são 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 axiomas fáceis e vazios mas que já comunicam alguma coisa e pra você desmontar por exemplo a questão da mediação única de Cristo Cristo é o único mediador pra eu explicar isso eu preciso de uns cinco minutos pra elaborar teologicamente o povo não quer saber disso o povo quer saber de slogan então eles são bons de slogan mesmo mas os cinco solas as cinco solas da reforma tomados em si são muito bonitos o problema é o slogan é como eles é como eles pontuam mas em si são muito bonitos quais são os cinco solas né sola gracia somente a graça solos cristos somente Cristo sola fidei somente a fé sola escritura somente a bíblia e sola ideo glória glória somente a Deus ora católico não tem problema nenhum com essas cinco proposições nem com sola escritura corretamente compreendido já já vou explicar mas corretamente compreendido nem o sola escritura é errado corretamente compreendido nada contra aquilo que pensa um católico nada contra exatamente sola gracia solos cristos sola fidei sola escritura e sola ideo glória o que que tem de errado com isso porém qual que é o problema porque que é um slogan um slogan ideológico que é usado para atacar a santa igreja sola gracia em detrimento em contraposição ao ensino romanista vou usar os termos que eles usam o ensino romanista de que o homem é salvo pelos seus próprios esforços solos cristos em oposição ao ensino romanista de que o homem é salvo por nossa por Maria ou pelos santos sola fidei em oposição ao ensino romanista de que o homem é salvo pelas obras sola escritura em oposição ao ensino romanista de que a tradição oral também é autoritativa e só lhe deu glória glória somente a Deus em oposição ao ensino romanista de que a gente deve adorar ídolos adorar imagens adorar santos então perceba os cinco solas em si são lindos mas a utilização ideológica deles para atacar a fé católica que é problemática que é problemática então assim eu costumo dizer que os cinco solas corretamente compreendidos eu costumo dizer não eu aprendi isso e repito corretamente compreendidos eles são plenamente católicos são plenamente católicos então por exemplo sola grácia que católico que vai negar que tudo começa com a graça de Deus que católico que vai negar que é a graça de Deus o favor e merecido de Deus a iniciativa de Deus que nos salva ora foi Deus que nos criou foi Deus que que nos redimiu foi Deus que entrou na história na pessoa de Jesus Cristo e se entregou na cruz em nosso favor fazendo aquilo que só ele poderia fazer e por causa do seu sacrifício propiciatório nós somos enxertados em Cristo e aceitos pelo Pai é óbvio que é só a graça e a igreja católica nunca ensinou nada diferente disso porém duas coisas quer dizer uma coisa importante eles vão dizer que a gente ensina uma salvação baseada nos méritos humanos isso não é verdade toda salvação é pela graça de Deus não é pelo mérito humano mas existem méritos existem a Bíblia fala de méritos fala por exemplo eu posso citar aqui para o pessoal que está nos assistindo olha só que interessante quando orardes entrai no vosso quarto e orai em secreto e o vosso Pai que vê em secreto vos recompensará ora então existe mérito sobrenatural ou São Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 3 versículo 14 vós recebereis galardão ou recompensa então existe o mérito sobrenatural o que é o mérito sobrenatural é aquele que está em Cristo está em amizade com Cristo cumpre a vontade de Cristo isso é meritório é um mérito daquele que está na graça de Deus esforçai-vos pelo não pelo troféu ou pela coroa que perece mas pela coroa imperecível perfeito perfeito mas isso é uma incompreensão dizer ah é pelo mérito humano que a igreja católica ensina não é a questão é que o profeta Isaías disse que todas as nossas obras são como trapos imundos e o protestante acha que essa passagem se aplica também para todas as nossas obras mesmo depois que estamos em amizade com Cristo não depois que estamos em amizade com Cristo o vosso pai que está no céu e que vem secreto vos recompensará sobre isso então assim a gente precisa lidar com isso sobre isso o que que Santo Agostinho diz Santo Agostinho diz uma coisa linda ó Deus tu és louvado em meio a assembleia e quando coroais os nossos méritos coroais os vossos próprios dons então Agostinho ele não nega a realidade dos méritos mas ele diz que mesmo os méritos são dons de Deus são dons de Deus ou seja o bem que a gente faz a gente faz movido por Deus e a gente é recompensado o galardão que São Paulo falou a recompensa que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6 então assim nós somos salvos pela graça mas isso não exclui o mérito sobrenatural que é aquilo que nós recebemos até a gente falava mais cedo das penas temporais e o mérito sobrenatural inclusive paga as penas temporais mas isso por não entrar na teologia protestante ele vai dizer ah o católico ensina a salvação pelas obras o que não é verdade nenhum católico ensina que é possível ser salvo a parte da graça de Deus então nesse caso aí seria um pouco da de trabalhar um pouco a primeira que seria sola gracia sola gracia sola fidei somente a fé a fé e não as obras exatamente então olha só o princípio é bonito somente a fé somente a fé mas ele se opõe ele se torna feio quando ele diz somos salvos somente pela fé e não segundo os católicos ensinam que você tem que ser salvo pelos seus esforços próprios pelas suas obras não sei o que não calma lá calma lá somos salvos pela fé é óbvio tudo começa pela fé a questão é o que é fé o que é fé essa é a grande pergunta porque São Tiago na sua carta ele diz o seguinte você acredita em Deus faz bem até os demônios acreditam então dizer que fé é simplesmente crer está errado não é simplesmente crer é crer também então o que é fé fé é acreditar fé é é é confiar mas fé é obedecer fé é obedecer então nós cremos aí o protestante vai dizer você só precisa de crer você não precisa de obras você não precisa dos sacramentos mas calma se eu recebo os sacramentos é porque eu creio se eu pratico boas obras é porque eu creio é óbvio que tudo começa com a fé e a fé não exclui os sacramentos muito pelo contrário muito pelo contrário aliás quando a gente for falar sobre os mitos eu vou voltar nesse assunto dos sacramentos então eu recebo os sacramentos e a fé porque eu creio e a fé bíblica a fé católica não é uma fé fideísta nem fiduciária aí eu simplesmente acredito 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 eu simplesmente confio 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 a fé bíblica é aquilo que São Paulo diz escrevendo aos gálatas pois em Cristo nem a circuncisão ou a incircuncisão não é coisa alguma mas o que importa é a fé que opera pela caridade gálatas 5 versículo 6 então a fé verdadeira é uma fé que opera em caridade que transborda em obras e isso é tão sério que por exemplo romanos 2 6 ele retribuirá cada um de vós de acordo com vossas obras 1 Coríntios 3 8 cada um de vós será recompensado de acordo com vossas obras e aquele que eu já citei Mateus 7 21 nem todos que dizem senhor senhor entrarão no reino de céus mas somente aqueles que fazem a vontade do meu pai então perceba que existe sim uma íntima conexão entre a fé verdadeira e a obra a boa obra que emerge que transborda da fé eu diria o seguinte só para encerrar eu diria o seguinte uma vez me perguntaram nós somos salvos pela fé ou pelas obras eu digo nenhum dos dois nós somos salvos pela graça mediante a fé e as obras a graça que nos transforma lembra que eu falei que não é meramente uma graça extrínseca que nos cobre mas nos deixa sujos por dentro não mas é uma graça infusa que nos muda essencialmente uma mudança ontológica a fé quer dizer a graça nos transforma e faz emergir de nós a partir de nós dentro de nós fé e obras não é para ter confusão a fé a graça de Deus faz brotar em nós fé e obras e quando se fala obras não se fala só a obra de caridade a ação social mas também talvez as obras do dia a dia o modo de viver o modo de agir o modo de tratar a família o modo de tratar seus filhos a sua esposa seu esposo o modo de trabalhar de ser um profissional de ser um bom também entra nesse caso a fé ela acaba transbordando ali no nosso agir diário o senhor Jesus disse esta é a obra de Deus que creiais naquele que ele enviou ou seja a própria fé é uma obra é uma iniciativa humana mas é uma iniciativa humana tornada possível pela graça é isso que a gente precisa entender a graça nos habilita a crer e a fazer boas obras agora essa insistência de que é só pela fé pela fé acaba colocando e isso é uma crítica séria que eu tenho quanto ao protestantismo que é um racionalismo puro é um racionalismo é um racionalismo individualista até por exemplo boa parte dos protestantes vão dizer que você só pode batizar o sujeito que chegou à idade da razão porque o bebê não pode crer o bebezinho não pode crer ele não tem como ser batizado olha o que eu estou dizendo que ele precisa ser capaz de elaborar racionalmente a fé em Cristo para poder ser parte do membro para poder ser membro do povo de Cristo ou seja os nossos irmãos com algum tipo de deficiência mental não podem ser batizados se ele nasceu com paralisia cerebral ele não pode ser batizado por quê? porque ele não consegue nunca elaborar racionalmente a fé em Cristo então perceba como que é cruel essa doutrina porque eu excluo do povo de Deus quem não consegue elaborar racionalmente mas não o meu filho com três meses de idade foi batizado é necessário fé para batizar eu sei que é ele foi batizado porque eu tive fé e ele é meu filho e na minha fé ele foi batizado então esse é o segundo sola um sola bonito somente a fé corretamente compreendido não tem problema nenhum com isso mas vamos entender o que é fé e o terceiro qual que seria? o terceiro o terceiro sola é o o nós já falamos do sola fide o sola graça né? sola graça vamos agora para o sola escritura não o que você acha? vamos para o solos cristos solos cristos somente Cristo somente Cristo o único mediador entre Deus e a humanidade exato e não há salvação através de nenhum outro algum católico discorda que é somente Cristo? é óbvio que não é óbvio que é somente Cristo quem é o nosso salvador? é Cristo quem que morreu na cruz por nós? é Cristo quem que é o Deus encarnado segundo a pessoa da Santíssima Trindade? é Cristo é óbvio que é somente Cristo então de novo corretamente compreendido está correto mas qual que é a peça de propaganda? somente Cristo em contraposição a vocês católicos que confiam em santos em Maria e não sei o que aí calma lá aí você não entendeu nada aí você não entendeu nada por quê? porque Cristo é a cabeça de um corpo São Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12 versículo 27 vós sois o corpo de Cristo aliás em Atos capítulo 9 versículo 4 quando São Paulo na verdade ele era Saulo ainda está indo para Damasco para aprender cristãos o próprio Cristo aparece para Saulo e diz Saulo Saulo porque me persegues e Saulo diz quem é senhor? ele fala eu sou Cristo são Jesus a quem persegue e a resposta de Saulo poderia ser não eu não estou te perseguindo eu estou perseguindo a igreja não estou perseguindo o senhor não estou perseguindo a igreja olha quando Paulo Saulo perseguia a igreja ele estava perseguindo Cristo porque Cristo é um com a sua igreja Santo Agostinho fala que Cristo e a igreja formam o Christus totus o Cristo total corpo e cabeça aliás São Pedro na sua segunda epístola segunda Pedro 1.4 diz que nós nos tornamos participantes da natureza divina então eles usam os solos cristos para atentar contra a comunhão dos santos o próprio Cristo o próprio Cristo mas contra a comunhão dos santos porque eu peço a intercessão de Nossa Senhora não é no lugar de Cristo é porque ela está em Cristo eu peço a intercessão de Santa Teresinha não é no lugar de Cristo é porque ela está em Cristo Santa Teresinha Nossa Senhora não compete com Cristo mas por serem parte do corpo de Cristo elas podem interceder por nós e existe aqui uma coisa linda da comunhão dos santos porque os protestantes clássicos os protestantes modernos evangelicais não mas os protestantes clássicos creem na comunhão dos santos mas eles creem que a comunhão dos santos é simplesmente aqui na terra que quando a pessoa morre e vai para o céu existe uma barreira entre nós aqui na terra e os santos dos céus onde está escrito que existe essa barreira não existe essa barreira muito pelo contrário Apocalipse 5 8 os 24 anciãos elevando as nossas orações a Cristo Apocalipse 6 9 os mártires que estão diante do altar no céu estão lá vivos cientes do que se passa na terra e clamando para que Cristo faça justiça então a igreja é mediadora junto com Cristo e isso não atenta contra a mediação única de Cristo porque porque Cristo quis assim assim como o Pai me enviou eu vos envio disse Jesus agora vão e façam discípulos de todas as nações ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ensinado então Oguto é triste essa divisão protestante entre por causa de Cristo eu não posso pedir aos santos porque tira da fé cristã algo lindo que é saber que eu tenho amigos nos céus que estão vivos estão em Cristo estão em Cristo e me amam em Cristo e assim como você pode falar assim Eduardo eu vou viajar reza pela minha viagem por favor eu falo claro Guto vou rezar você pode também falar com um amigo lá no céu fala olha Santa Terezinha eu vou viajar interceda pela minha viagem que corra tudo bem por que você pode pedir para mim e não pode pedir para Santa Terezinha ah porque ele está vivo e Santa Terezinha não está está mais viva do que eu está mais viva do que eu ela atingiu o alvo ela atingiu o prêmio ela está no vivente ela está no perfeito ela está naquele que vive ela está naquele que vive então para encerrar essa resposta dos solos cristos eu diria uma coisa a intercessão dos santos não atenta contra a mediação única de Cristo pelo contrário a mediação única de Cristo possibilita a intercessão dos santos segundo a Coríntios 5.18 eu acho que é 5.18 ou 5.20 Deus vos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e vos deu o ministério da reconciliação então olha que coisa linda Deus nos reconciliou em Cristo e nos deu o ministério da reconciliação agora cabe a nós agirmos como cristãos o que é cristão? pequeno Cristo como pequenos cristos e sermos agentes de mediação para o mundo perdido então a igreja cada um de nós somos mediadores também em competição a mediação de Cristo não não em competição a mediação de Cristo mas por causa da mediação de Cristo sobre isso assim eu já vou passar para o próximo semana passada eu estive no podcast dos limões uma limonada do Padre Marlon e o título do podcast estou indo lá também ah é? ah legal o título do podcast era de pastor protestante a católico apaixonado por Nossa Senhora olha que maravilha é um amigo meu que é pastor comentou num grupo que eu participo olha aí gente apaixonado por Nossa Senhora não é por Jesus não eita então percebe ele é meu amigo ele tem liberdade para falar esse tipo de coisa até porque ele é aberto para ouvir ele não só fala e sai correndo ele fala e ouve depois é ouviu né ouviu o que eu digo sobre essa questão porque essa mentalidade olha ele é apaixonado por Nossa Senhora não é por Jesus não é a mentalidade do solos Cristo é só Jesus é uma mentalidade Guto que não compreende uma coisa simples do ser humano que é hierarquia de afetos hierarquia de afetos você a pessoa tem um cachorrinho você não tem cachorro mas vamos supor que você tivesse você tem cachorro você ama o seu cachorrinho ama da mesma forma que você ama seus filhos não você ama seus filhos ama da mesma forma que você ama sua esposa não se ama sua esposa ama da mesma forma que você ama Cristo não faltou a sogra depois da esposa tem ainda a hierarquia antes de Cristo tem a sogra a hierarquia de valor se ama a sua esposa da mesma forma que você ama sua sogra não de forma alguma depois vem Cristo depois da minha sogra aí vem Cristo da mesma forma que você ama Cristo ou seja faltou só aí na hierarquia do meu amor é normal termos uma hierarquia de afetos isso é comum qualquer ser humano sabe o que é isso mas os protestantes não sabem se eu falo que eu amo nossa senhora ele não entende a hierarquia de afetos eu amo nossa senhora mas é óbvio que eu amo nossa senhora porque eu amo Cristo acima de tudo e o amor a Cristo me faz amar nossa senhora e nossa senhora me conduz a Cristo ele não entende a hierarquia de afetos que é uma coisa comum na vida de qualquer ser humano eu amo sei lá eu amo minha calopsita mas o nome é calopsita igual o meu cachorro é uma besteira aqui que eu estou falando de hierarquia de afetos mas é comum e ele acha que amar nossa senhora ele não a mentalidade protestante acha que amar nossa senhora se opõe a amar a Cristo é uma perda muito grande nós vamos agora para Sola da Grácia não Sola Grácia não Sola Escritura Sola Escritura antes do Sola Escritura vamos lembrar aqui hoje eu estou sabatine social estou chique aqui hoje com essa Deus não ajuda Deus resolve está certo está aqui essa camiseta bonita que eu sempre gosto de utilizar eu acho maravilhosa essa frase aqui que também é uma das estampas da sabatine camisetas que você pode olhar aí no site no Instagram muitas muitas opções camisetas extremamente confortáveis de alta durabilidade tá bom e você vai ter a oportunidade de ter aí na sua casa inclusive do ponto de vista de eventos por exemplo Crisma Primeira Eucaristia eventos na igreja eventos na sua instituição entregue para quem entende do catolicismo é uma empresa católica é uma empresa que sabe já tem o feeling já tem a facilidade de entender o seu projeto e vai fazer com extrema qualidade e com pontualidade com excelência tá bom e peça também escolha lá são muitas as estampas que tem de vários tipos que você pode imaginar para ter uma camiseta bonita que fala de Deus e vai ajudar a evangelizar então com muita alegria que o Santo Flow sempre veste aqui sabatina e camisetas tá bom e também eu quero lembrar para você aí a grande graça que é conhecer a Arte Sacro Arte Sacro você vai lá no site tem a aba apresentei o seu padre tem aqui o QR Code como é que você entra lá é muito legal porque às vezes na hora de presentear o padre meio em cima da hora a gente não sabe o que presentear aí pensa vou dar uma toalha vou dar uma caixa de sabonete vou dar uma meia vou dar é legal mas imagina você presentear com algo que realmente o padre precisa o diácono precisa o seminarista precisa e nessa aba para presentear presenteia o seu padre é uma aba que vai te ajudar a escolher um presente para o seu sacerdote para o padre o diácono o seminarista lá tem várias opções você dá lá o endereço eles vão entrar em contato com o seu padre se precisar tirar medidas alguma coisa nesse sentido então apresentei com o que realmente ele vai precisar e vai utilizar mesmo tá bom Arte Sacro tem loja em São Paulo perto da Catedral da Sé em Balneário Camboriú Santa Catarina uma loja maravilhosa parece que eu já estou até com saudade de Santa Catarina Balneário Camboriú eu fui lá conhecer um lugar sensacional uma fábrica lindíssima e também em Recife na Praça do Carmo Arte Sacro excelência em paramentos litúrgicos já vestiu dois papas utilizaram a casula da Arte Sacro na Jornada Mundial da Juventude confeccionaram mais de 20 mil casulas não é brincadeira gente que sabe o que faz então Arte Sacro nossa grande parceira aqui do nosso Santo Flow e eu quero aproveitar também nós vamos entrar agora no Sol da Escritura Sol da Escritura que é um assunto importante também eu estou amando o podcast de hoje está sendo realmente uma aula um podcast muito especial eu quero lembrar que agora estamos indo para gravar a primeira temporada do Santo Flow na estrada com a obra de Maria estamos nos preparando e vamos trazer um conteúdo muito legal que são gravações de 10 vídeos de 10 minutos de como que é o dia a dia numa viagem com a obra de Maria estaremos indo agora para o Congresso Internacional Mariana em Fátima vamos gravar o dia a dia o hotel a qualidade a espiritualidade de uma peregrinação os lugares de visitação os momentos de celebração da Santa Missa muita coisa boa está chegando inclusive eu quero convidar você a visitar o site e o Instagram da obra de Maria e escolher qual o roteiro que você vai fazer com a obra de Maria tem vários tem vários vários roteiros você vai ter a oportunidade de vivenciar com muita alegria um dos dias bem especiais que vão marcar a sua vida para sempre obra de Maria mais do que viagens encontros com Deus e está aqui o contato para que você possa ter essa oportunidade só a escritura só a escritura só a bíblia só a bíblia e não a tradição nem o magistério certo então esse sola ele é talvez o mais complicado talvez assim por quê? porque a escritura a bíblia sagrada é um tesouro que a Santa Igreja legou a humanidade a humanidade estou falando aqui do Novo Testamento obviamente mas o Antigo Testamento também a gente sabe que o Antigo Testamento veio da pena dos hebreus mas foi a gente não tem como negar quem divulgou isso para a humanidade foi a Santa Igreja e é um tesouro que a Santa Igreja legou não para os cristãos mas para a humanidade e o sola escritura faz parecer que a Igreja não gosta da Bíblia que católico não gosta da Bíblia o que é uma mentira e a propaganda protestante contra a Igreja Católica nesse sentido é veementemente a Igreja Católica escondeu a Bíblia do povo a Igreja Católica não deixava o povo ler a Bíblia a Igreja Católica não quer que ninguém lê a Bíblia porque se todo mundo ler a Bíblia eles vão sair da Igreja Católica o que é uma grande bobagem a nossa conversa aqui está sendo toda baseada na Bíblia a Bíblia é um livro católico e a Bíblia emerge a partir da Assembleia Litúrgica Católica a gente não pode esquecer isso eu disse para vocês no início para você e para vocês que os cinco solas corretamente compreendidos são plenamente católicos e alguém me pergunta assim mas até mesmo o solo a escritura Eduardo eu falei até o solo a escritura por quê? porque o que a Igreja diz da Bíblia ela não diz de nenhum outro livro não tem nenhum outro escrito que a Igreja diz que é inerrante infalível inspirado por Deus a Igreja só diz essas três coisas inerrante infalível e inspirado sobre a Bíblia então se você compreender corretamente a Bíblia é o único escrito inerrante infalível e inspirado por Deus ok eu creio no solo a escritura nesse sentido ou então como nos diz a Dei Verbum Constituição Dogmática Dei Verbum do Conselho Vaticano II a Bíblia é a alma da teologia a Igreja não diz isso de nenhum outro livro tal livro é a alma da teologia sei lá as confissões de Santo Agostinho é a alma da teologia a Igreja nunca disse isso a Igreja diz a Bíblia a Bíblia é a alma da teologia olha que afirmação forte sobre um livro de tal forma que teologia sem Bíblia é morta o que a Igreja está dizendo é isso então se a gente compreender solo a escritura corretamente a gente não precisa ter problema com ela não a Bíblia é de fato um livro inspirado infalível inerrante e eu creio nisso porque a Igreja me manda crer eu creio que a Bíblia é inspirada porque a Igreja me manda crer nisso primeira coisa é essa a gente nunca pode se esquecer disso agora a Bíblia surge no contexto da Igreja vou falar mais disso daqui a pouquinho mas ela emerge dentro da Igreja isso a maior loucura a maior vou usar uma palavra bonita aqui afronésia da história afronésia é maluquice vem de A prefixo de negação e fronel que é mentalidade atitude a maior afronésia da história é você separar a Bíblia da Igreja é você dizer eu não preciso da Igreja eu só preciso da Bíblia isso aí é loucura por quê? porque primeiro a Igreja produz a Bíblia a Bíblia emerge a partir da Assembleia Litúrgica a partir da vivência paroquial da vivência dentro da comunidade e foi a Igreja quem canonizou os livros bíblicos foi a Igreja que preservou foi a Igreja que diz para o mundo olhem para esse livro aqui pois esse livro é inerrante e infalível foi a Igreja católica que fez isso então você pegar o livro e falar não preciso da Igreja isso é uma loucura isso não exige o que que o protestante diz sobre o Sola Escritura somente a Bíblia nada mais nada menos nada além e o protestante também diz que a Bíblia é a única autoridade infalível a gente precisa entender que os protestantes eles aceitam outras autoridades também eles aceitam a autoridade dos credos por exemplo eles aceitam a autoridade dos concílios eles aceitam a autoridade até mesmo por exemplo igrejas que tem sínodos a Igreja Presbiteriana tem sínodos a Igreja Luterana tem sínodos as igrejas que tem sínodos eles aceitam a autoridade dos próprios sínodos sim mas eles reconhecem eles admitem que sínodo pode errar que os credos podem errar que enfim que os concílios podem errar mas a única autoridade infalível seria a Bíblia seria a Bíblia então é isso que é o solo da escritura tudo que eu creio precisa estar na Bíblia e só a Bíblia não erra qual que é o problema aqui alguns alguns primeiro eles dizem que é o solo da escritura em oposição à Igreja Católica que tem três fontes de autoridade Bíblia tradição e magistério mentira a Igreja Católica não tem três fontes de autoridade a Igreja Católica tem uma fonte de autoridade e o nome dessa fonte é Jesus Cristo então já começou errado você já vê que já induz ao erro a Igreja Católica tem três fontes de autoridade e pior essas três fontes se contradizem entre si já induz ao erro e está errado a Igreja Católica não tem três fontes de autoridade a Igreja Católica tem uma Jesus e o que os apóstolos escreveram eles ouviram de Jesus o que os apóstolos transmitiram oralmente eles ouviram de Jesus e quem os apóstolos ordenaram como bispos eles receberam essa autoridade de Jesus então é uma fonte de autoridade Jesus então a primeira coisa é essa segundo a tradição oral primeiro que a Bíblia também é uma tradição é uma tradição escrita tradição é aquilo que é transmitido a Bíblia também é uma tradição a Bíblia foi escrita e tal e foi transmitido de geração em geração e a tradição oral a Igreja ensina o Conselho Vaticano primeiro diz isso que a tradição oral se refere àquilo que os discípulos ouviram da boca de Cristo e transmitiram para os seus sucessores e será que os apóstolos não ensinaram nada oralmente para os seus sucessores é óbvio e isso é bíblico ó ironia das ironias segundo a Timóteo capítulo 2 versículo 2 Timóteo aquilo que de mim ouviste confia confia a homens fiéis que sejam capazes de transmitir a outros São Paulo apóstolo falando para o bispo Timóteo o que você ouviu de mim confia a outros que serão capazes de ensinar a outros então segundo a Timóteo 2 2 é um versículo que aponta para a sucessão apostólica e aponta para a transmissão para a tradição oral porque a gente não tem nenhuma carta escrita por Timóteo pelo menos não preservado até hoje então São Paulo diz o que de mim ouviste ensina a homens fiéis das duas uma porque a gente não tem nenhuma carta escrita por Timóteo das duas uma ou Timóteo não cumpriu o que São Paulo mandou ou Timóteo cumpriu oralmente outro versículo segundo a Tessalonicenses 2 15 guardai as tradições que de nós recebestes quer por palavra quer por carta meu Deus do céu a Bíblia manda guardar o que foi escrito e o que foi ouvido o que foi falado vou repetir gente porque esse versículo é muito importante segundo a Tessalonicenses 2 15 guardai as tradições que de nós recebestes quer por palavra tradição oral quer por carta tradição escrita então é muito óbvio que aquilo que Jesus ensinou para os apóstolos foi transmitido de geração em geração por escrito e por viva voz aliás tem uma passagem lá em 2 João que é muito interessante que São João diz o seguinte eu tinha muito mais para vos escrever mas prefiro fazê-lo de viva voz ou seja 2 João e 3 João ele diz isso eu queria escrever mais mas eu vou encontrar com vocês então o que eu tenho para ensinar eu ensino presencialmente esse ensino se perdeu? lógico que não foi transmitido e o magistério o magistério está em oposição a bíblia e a tradição é óbvio que não o magistério é o seguinte Jesus instituiu seus apóstolos e concedeu-lhes autoridade apóstolo é alguém que é enviado com a autoridade de quem enviou não é simplesmente um enviado mas é um enviado que foi enviado com a autoridade de quem enviou então Jesus institui os apóstolos os apóstolos sabiam que eles iam morrer o que eles fazem? eles ordenam bispos e conferem essa autoridade que Jesus conferiu a eles como sempre a fonte é Cristo como sempre a fonte é Cristo confere aos bispos e esses bispos ordenam novos bispos que ordenam novos bispos que motivo que eu tenho para crer que essa sucessão ininterrupta de bispos foi perdida ao longo da história não tem não tem aliás a gente tem por exemplo em segunda no segundo século Santo Irineu de Lyon na sua obra Contra as Heresias ele está combatendo a heresia gnóstica ele não apela para a Bíblia por quê? porque os gnósticos não aceitavam uma série de livros que Irineu aceitava como inspirado é tipo se eu for discutir com um protestante e for falar do livro segundo Macabeus ele não vai aceitar não tem na Bíblia deles então Irineu de Lyon Santo Irineu de Lyon ele não apela para a Bíblia ele apela para a tradição apostólica para a sucessão apostólica ele pega a diocese de Roma fala a principal dos bem-aventurados Pedro e Paulo aí ele vai citando todos os bispos que sucederam Pedro até os dias que ele escreveu aquele texto aí ele fala Lino Anacleto aí ele vai citando Clemente ele vai citando eu sabia até o décimo quinto eu acho eu consegui lembrar eu acho isso lindo isso é lindo o argumento de Irineu é para a sucessão apostólica olha o que a gente crê a gente aprendeu com esse que aprendeu com esse que aprendeu com esse que aprendeu com esse que aprendeu com Pedro que aprendeu com Cristo então não é verdade que nós temos três fontes de autoridade nós temos uma a Bíblia tradição e magistério procedem dessa uma fonte de autoridade e o magistério é servo da Bíblia e da tradição o magistério não está acima da Bíblia o magistério serve a Bíblia e serve o povo serve a igreja e por fim o que eu diria é o seguinte um livro inspirado e eu creio que a Bíblia é inspirada eu quero bater muito nessa tecla porque tem gente que acha que católico não valoriza a Bíblia se o mundo hoje ama a Bíblia isso é por causa da igreja católica um livro inspirado precisa de um intérprete inspirado porque senão o sola escritura se torna o que? eu já falei isso aqui sola minha opinião da escritura eu diria o seguinte então para encerrar esse sola o Guto sola escritura não é bíblico olha que ironia somente a Bíblia não é bíblico a Bíblia em momento nenhum manda isso ordena isso muito pelo contrário eu citei versículos aqui que apontam para a tradição também então não é bíblico não é histórico por que não é histórico? porque a igreja precede a Bíblia Paulo plantou igrejas antes e depois ele escreveu cartas a essas igrejas e ao longo da história foram quase 400 anos até a igreja se reunir em sínodos regionais em fins do século IV inícios do V para definir quais livros deveriam pertencer à Bíblia e quais não então não é bíblico não é histórico não é lógico o sola escritura não é lógico por que que não é lógico? eu acabei de falar como que o sola escritura é a autoridade somente da Bíblia se por exemplo no segundo século a igreja se espalha sem ter uma lista de livros sem ter a gente fala de Bíblia como se fosse uma coisa simples você tem um livrinho encadernado naquela época além de ser caríssimo cada livro era um rolo você andar com a Bíblia inteira você tinha que levar um carrinho de mão esse é um assunto interessante as pessoas às vezes os protestantes diziam assim a igreja escondeu a Bíblia do povo e começa a tocar nesse assunto em 1517 mas o papel ele foi descoberto em 1500 sim a imprensa a imprensa em 1450 foi no século XV isso então ali como que a igreja ia repassar a Bíblia para o povo tipo caminhões de rolo cada um receber na sua casa uma carroça olha tantos livros da Bíblia cada um num rolo eu já vi fotos inclusive tipo assim desenhos e tudo a Bíblia a imprensa foi inventada em 1450 por seu charal Guttenberg foi inventada em 1450 e a imprensa foi uma revolução tecnológica absurda por quê? a Bíblia para você ter ideia uma Bíblia ela custava a Bíblia não um livro aí de 800 páginas a Bíblia seria bem mais um livro de 800 páginas antes da imprensa ser inventada custava 10 meses de salário quase o ano inteiro de um trabalhador quase o ano inteiro pensa aí quanto que ganha um trabalhador no Brasil o preço de um livro era 10 meses quase um ano de salário quem que tinha dinheiro para comprar um livro naquela época quase ninguém de 800 páginas de 800 páginas a Bíblia seria bem mais então é uma tolice dizer a igreja escondia a Bíblia do povo cara a Bíblia era escrita a mão os livros eram produzidos a mão de repente é de repente mesmo do dia para a noite um livro que custava sei lá vamos pensar aqui 30 mil reais no dia seguinte passa a custar 30 reais no dia seguinte porque ele inventou a imprensa de tipo móvel a imprensa tipográfica você demorava um ano para produzir um livro de repente são dias imprimindo lá na máquina de imprensa que Gutenberg inventou e qual foi o primeiro livro que Gutenberg imprimiu? a Bíblia como que a igreja proibia as pessoas de terem acesso à Bíblia se em 1450 Gutenberg imprimiu a Bíblia e divulgou milhares de cópias a igreja não proibia acesso à Bíblia eu estou falando de 1450 não tinha nem acontecido reforma protestante ainda aí Lutero diz olha essa que disse que esses livros são sagrados está totalmente errada mas vamos continuar usando ela aliás aliás sei que você falou interessante pelo seguinte tem um mito protestante nem estava nos cinco mitos que eu vou abordar daqui a pouco mas tem um mito protestante que diz que a igreja católica acrescentou acrescentou os livros de Tobias Baroque Judite Macabeus no concílio de Trento no século XVI só tem um detalhe no século XV 1450 quando Gutenberg imprime já estava lá a Bíblia já estava lá então como que a igreja cem anos depois então assim é uma loucura então não é lógico e não funciona por que que não funciona porque o sujeito diz sola a escritura e batiza crianças o outro diz sola a escritura e não batiza crianças o sujeito diz sola a escritura e crê na eficácia dos sacramentos tipo os presbiterianos e anglicanos e o outro diz sola a escritura e não crê na eficácia dos sacramentos tipo batistas e pentecostais e eu poderia ficar a tarde toda a noite toda falando dessas diferenças por isso que não é lógico por que sola a escritura não não é lógico não por isso que não funciona sola a escritura não funciona porque quando a pessoa diz a escritura é a única autoridade infalível ele está apontando para a interpretação dele da escritura eita vamos lá agora vamos ouvir vamos conversar um pouco olha imagina fala aí o que você está achando nos comentários pode comentar o que você quiser é diga aí o que você está achando da nossa conversa hoje eu quero aproveitar aqui rapaz e dar uma dica para você eu vou até abrir o meu aqui para você dar uma olhada aí também que é o aplicativo Hallow mas tem ajudado rapaz de uma forma extraordinária no aplicativo Hallow eu vou até o que eu estou mexendo aqui eu vou eu vou mostrar para você aqui tá bom olha gente o aplicativo Hallow ele vai te ajudar muito me ajuda para caramba rotinas de oração por exemplo texto diário o evangelho diário homilias em minutos que ajuda a gente a entender tudo isso vários vários tipos de oração por exemplo está aqui o rosário alguém você quer rezar o rosário não quer rezar sozinho você põe participar agora de um grupo de pessoas rezando o rosário a imitação de Cristo você tem ela completa aqui você tem a sagrada escritura que é a bíblia o gênesis no princípio Deus criou o céu aqui você pode ir você pode buscar também na bíblia nas orações o que quiser desafios comunitários ladainhas tem essa aba infantil aqui que é muito legal que é o diário infantil meu diário com Deus olha a mão que coisa linda orações para dormir orações em família histórias infantis de evangelização preparação para confissão lecto divina para crianças olha que legal esse aplicativo realmente é um aplicativo muito especial você pode por exemplo começar novenas você escolhe uma novena e começa aqui eu acho muito interessante também isso aqui no aplicativo que é a oportunidade de você criar a sua rotina uma rotina diária de oração você cria uma rotina você pode colocar aqui no mais horário e tal o que você quer colocar eu quero colocar o texto diário na minha rotina eu vou lá e coloco muita coisa boa então vale a pena você conhecer esse aplicativo que é o aplicativo católico número um do mundo tá bom aproveite baixe tá aí o QR Code também o link está na descrição e para você que está com a gente eu quero aproveitar também e dizer que nós estamos aqui no Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro que nos acolhe em breve o novo estúdio do Santo Flow quer fazer um curso de graduação e pós-graduação com extrema qualidade e excelência e pautado nos princípios católicos Ítalo Brasileiro Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro conheça o site o Estrutura Gigante tem curso EAD se você pode confiar que você vai estar entregando a sua educação a educação do seu filho numa universidade ou num colégio que tem o Liceu Santo Amar Abade aqui ou num colégio que está pautado nos princípios católicos nos valores católicos tá bom então entre em contato conheça aí o site o Instagram do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro e em breve a inauguração do novo estúdio do nosso Santo Flow aqui dentro do Centro Católico Universitário Ítalo Brasileiro agora vamos falar aí sola gratia somente a graça não sola gratia já foi não foi não ah desculpa é verdade sola e deu glória deu glória deu glória isso mesmo já foi sola e deu glória glória somente a Deus glória somente a Deus só Deus deve ser adorado oh que novidade isso aí nós sabemos isso aí nós sabemos então assim é o que eu digo desculpa a ironia eu tento manter assim um clima de fraternidade é mas é porque esse também esse é muito é porque eles usam isso sola grácia em oposição aos católicos que adoram imagens adoram santos e etc isso é uma grande bobagem é comum você ir em igrejas católicas e está no altar da igreja escrito só lhe deu glória é óbvio que a gente só deve adorar a Deus qual que é o problema do protestante com isso é dizer que se a gente está louvando os santos a gente está desonrando a Deus esse que é o problema e isso entra naquele naquilo que eu disse mais cedo sobre a hierarquia de afetos eu posso amar nossa senhora e posso amar o nosso senhor Jesus Cristo primeira coisa é essa segunda coisa quando eu louvo o artista quando eu louvo a obra de arte eu não estou desonrando o artista então se eu chego para um pintor e falo cara que lindo quadro que você pintou esse quadro é lindíssimo o pintor não vai ficar aborrecido comigo então quando eu digo nossa senhora puríssima castíssima mãe do divino amor Deus não vai ficar aborrecido comigo porque quem criou nossa senhora foi Deus então ao louvar nossa senhora e os santos primeiro eu estou fazendo uma coisa absolutamente humana que é elogiar outras pessoas elogiar não é pecado louvar e elogiar então ao louvar nossa senhora e os santos eu estou reconhecendo os méritos dos meus irmãos que me precederam na caminhada primeira coisa segundo eu estou adorando ao Deus que os criou e terceiro eu estou me direcionando no sentido de imitá-los e de imitar os seus os seus as suas virtudes agora eu tenho repetido isso o grande problema protestante ao falar que a gente adora imagens e bater só lhe deu glória só lhe deu glória só lhe deu glória é porque eles confundem louvor com adoração isso como eles tiraram o sacrifício eucarístico da sua assembleia litúrgica e o sacrifício eucarístico é o ápice da adoração eles ficaram só com músicas a adoração protestante é só música música e orações a assembleia litúrgica protestante é música oração e pregação então eles tiraram o sacrifício eucarístico o que eles tem lá é uma ceia memorial nós podemos adorar com música podemos mas podemos louvar com música podemos de modo que quando eu adoro a Deus com música o protestante pensa ok está adorando e quando eu louvo Nossa Senhora com músicas ah está adorando não ele que está confundindo como ele só sabe adorar com música porque ele tirou o sacrifício eucarístico ele vai medir todos os outros com a régua dele cantar seria adorar cantar seria adorar então peraí eu só posso adorar a Deus isso é óbvio é idolatria você adorar qualquer ser coisa pessoa que não seja Deus mas eu posso e devo louvar as obras da criação louvar os santos louvar Nossa Senhora ora claro que posso lógico que posso porque partindo desse princípio por exemplo o hino nacional seria uma idolatria claro ainda falo né pátria amada idolatrada Brasil sim por exemplo se a gente fosse partir desse princípio os protestantes deveriam ser proibidos de cantar o hino nacional alguns são quer dizer não protestantes mas algumas seitas que surgiram do protestantismo são tipo os testemunhos de ová ah é eles não cantam o hino nacional não cantam o hino nacional nem comemoram aniversário eles levam a ferro e fogo eles não comemoram aniversário é proibir é pecado comemorar aniversário porque estaria se louvando alguém né quando você fala parabéns pra vocês e não tá louvando a pessoa você tá comemorando a vida né tá comemorando a vida nada por Deus mas o testemunho de ová não é protestante o testemunho de ová é outra já é outra coisa esses são os cinco solas percebe o que que foi essa passa essa passa percebe que os cinco solas bem entendidos são belíssimos sim sim sola gracia sola fidei sola os cristos sola e deu glória sola e escritura ok mas vamos entender corretamente eu acho uma coisa interessante que é Eduardo que é o seguinte né nós temos um respeito um amor com os nossos irmãos protestantes mas sim por exemplo no caso das cinco solas a gente vai percebendo algumas coisas é você começou dizendo né protestante o Lutero um um padre agostiniano mal formado mal formado angustiado mal formado então a gente quando se depara com isso a gente realmente é chega a pensar que são pensamentos e declarações né é essas cinco menções é de um pensamento de uma de uma formação até rasa porque você você pega por exemplo né só la fide só pela fé e não pelas obras aí você vê extremas obras sociais protestantes que fazem um trabalho social bonito que valorizam isso que por exemplo é isso aqui eu faço isso aqui eu não faço por exemplo eu uso o véu eu não corto o cabelo então são obras são feituras né são coisas que eu faço e aquilo dali de certa forma me liga ao meu processo de salvação né em algumas denominações então já fere aí o sola feed por exemplo com certeza e outro fato por exemplo vamos trazer aqui o sola escritura a gente escritura a gente já falou né que você dá só pela tal não sei o que não é só pela escritura e tal tradição magistério não mas é pela tradição que a escritura existe é pela tradição que a gente sabe qual livro deveria pertencer a bíblia qual livro é sagrado ou não exatamente perfeito então é por ela então eu não tenho como você falou eu não tenho como excluir a tradição é acreditando é pelo magistério que eu creio na Santíssima Trindade isso e não creio por exemplo no arianismo houve uma disputa e o magistério precisou se reunir em concílios e tomar essa decisão né e assim e tem tantos outros você pega aí o único mediador entre Deus e a humanidade né os solos cristos né e aí você quer dizer que as vezes que você ver Lutero e Calvino escrevendo louvando a Maria eles estavam num momento de fraqueza por exemplo aquilo porque naquele dia eles estavam com dor de barriga eles estavam mal por exemplo Lutero tem muitos escritos belíssimos acerca de Maria belíssimos belíssimos mas o que Lutero e Calvino ensinaram já não é mais escrito pelo protestantismo atual era isso que eu ia tocar nesse assunto agora em larga escala tipo a base em si disso daqui se perdeu por exemplo vou dar um uma questão aqui importante que inclusive já esbarra na questão dos cinco mis que é a questão dos sacramentos tanto Lutero quanto Calvino criam na eficácia dos sacramentos e na necessidade dos sacramentos para a salvação tanto Lutero quanto Calvino eles discordavam da Santa Igreja acerca de como essa eficácia se dá como que ela é operada mas que eles criam na eficácia dos sacramentos eles criam hoje 90% dos protestantes não creem nem que existam sacramentos que é só uma ordenança então qual seria hoje a base fidedigna do mundo protestante teologicamente falando já que as cinco solas já não são menções instituídas do modo universal a soberania do indivíduo a base do protestantismo é a soberania do indivíduo eles gostam de dizer que é a soberania da própria consciência mas não é do indivíduo é é o que é do indivíduo e quando eu falo do indivíduo é do indivíduo assim naquela questão subjetivista é o que eu sinto é o que eu entendo me mostra na Bíblia quando a pessoa fala me mostra na Bíblia ela está dizendo me mostra na Bíblia de tal forma que você me convença de tal forma que eu concorde porque não é me mostra na Bíblia mostrar na Bíblia eu mostrei aqui o podcast inteiro mas é me mostra de tal forma que eu concorde então eu diria que a a base que une o protestantismo hoje é a soberania do indivíduo sobre o coletivo sobre a comunidade sobre a igreja sobre o corpo sobre a comunhão dos santos é o que me faz bem é o que me faz sentir feliz e aí isso vai a minha interpretação da Bíblia e eu já vi eu já vi não eu vejo todo dia a igreja surgindo porque o sujeito discordou de um ponto qualquer com o líder da igreja dele vai lá e abre outra entendeu eu queria ainda trazer assim para a gente passar para os cinco mitos que vai ser um passeio importante aqui na nossa conversa a partir do momento em que você chega e fala assim olha o ser humano não pode por qualquer ação sua cooperar com qualquer mérito para obter mais graças inclusive o catecismo da igreja católica diz que os sacramentos eles servem para aumentar a graça de Deus em nós já é totalmente ao contrário então a minha preocupação é que isso acaba excluindo um pouco o meu dever daquilo que eu faço por exemplo se eu busco a santidade se eu busco os mandamentos se eu busco ser fiel a Deus de uma forma direta isso não aumenta nem diminui a graça de Deus em mim tipo assim isso serve para quê? pois é então se nós se somos salvos pela graça pela graça então ou eu vivo porque são os mandamentos a serem cumpridos ou eu não vivo porque isso nem aumenta nem diminui a graça de Deus em mim então a grande questão é o seguinte nós somos salvos pela graça só que essa graça nos transforma e nos faz crescer na graça é a resposta do homem a essa graça e como que a gente cresce na graça pela frequência aos sacramentos boas obras etc é bem assim eu gosto muito de procurar ser bastante justo com os protestantes porque eu não quero fazer com eles o que eles fazem com a gente que são os espantalhos então o protestante ele pratica boas obras claro ele busca a santidade mas ele vai dizer que ele faz isso como uma resposta à graça e não buscando crescer mas quando a gente olha para as escrituras você já citou desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor trabalhem a vossa salvação isso e tem uma outra questão também esforçaivos 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 que o autor de Hebreus disse que sem santidade ninguém verá Deus e a gente precisa crescer em santidade se a gente quiser ver Deus e o protestante vai dizer que não existe santidade mas a Bíblia diz ser de santos porque eu sou santo ah não todo mundo é santo se todo mundo fosse santo ele ia mandar ser de santo porque eu sou santo verdade só uma um dia um sacerdote que tinha quatro mil e quinhentos livros na 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 casa dele quatro mil e quinhentos livros na casa dele ele disse olha eu tenho um livro aqui que prova está tudo bem aí meu amor 100% está meio derrubando tudo aí rapaz viu professor ele dizia o seguinte eu tenho um livro aqui e eu provo a forma de como que foi o final da vida de Lutero né ele falou olha eu provo que Lutero morreu assim você tem alguma informação sobre isso verídica ou não tanto do lado do tempo que você esteve como protestante agora como católico você estudou muito e tal não existe nenhuma afirmação mais confiável dessa olha eu não tenho só especulação eu já vi especulações de que ele morreu arrependido pelo que ele tinha feito pedindo que Nossa Senhora o recebesse e eu já vi também que ele morreu bêbado de tanto que ele passou a noite inteira enchendo a cara então assim eu não sei eu não sei não tem problema nenhum em falar que eu não sei o que eu sei eu sei o que eu não sei eu não sei o que eu sei é que Lutero ele pela sua incompreensão do processo correto da justificação ele tinha um problema muito grande em como lidar com o pecado tem até uma frase dele famosa que é peca forte e se arrepende mais forte ainda ou seja não tem problema você pecar pode pecar fica à vontade mas depois você pede perdão no mesmo nível no mesmo nível peca forte então e isso dizem que a pessoa morre como vive então mas eu não tenho essas informações mais detalhadas é algo que vale a pena até pesquisar lembrando pessoal que amanhã já está aí vai ter uma grande aula sim amanhã vai ter uma grande aula qual horário nove da noite nove da noite uma grande aula que no dia da comemoração da reforma protestante claro não foi um dia escolhido por isso brincadeira vamos deixar a brincadeira para lá vamos brincar com essas coisas nossa gente você tem que entender é o meu jeito é brincadeira não é forma de desrespeito não é desrespeito eu amo e assim vai ter uma aula amanhã às nove horas que abre aí também uma nova janela no seu trabalho de evangelização através disso sim eu vou fazer amanhã às nove da noite eles gostaram dos pavões o pessoal achou que é gato não é gato é pavão é pavão eles querem fazer a sua aula querem eu vou fazer uma aula amanhã uma masterclass chamada catolicismo blindado respondendo as principais objeções da fé católica nesta masterclass eu vou ensinar as pessoas a como com amor caridade mas ao mesmo tempo com firmeza rebater essas acusações de que ah você adora imagens você não precisa pedir perdão para o padre porque quem perdoa é só Jesus ou então a eucaristia não é Jesus coisa nenhuma é só um lembrete ou então purgatório não existe ou seja a nossa fé ela é atacada constantemente e o que me dói não é ver o pessoal no protestantismo ensinando isso se eles querem crer nisso eles creem o que me dói é católico ouvindo essas argumentações rasas e abandonando a santa igreja porque aí quando ele abandona a santa igreja ele abandona os sacramentos ele abandona o sacramento da reconciliação da confissão ele abandona o corpo de Cristo presente na terra o próprio Cristo presente na terra único corpo onde estão a plenitude dos meios de salvação então o meu trabalho não é para tirar protestante da igreja deles muito embora muitos tenham me procurado mas eu não tenho ido atrás mas o meu trabalho é sim e isso eu vou atrás de católico que está saindo da igreja para ir para uma outra com outro grupo dizendo ah não a igreja católica está errada outro dia houve um um católico que se tornou evangélico e ele dizendo assim quando eu era católico eu não sabia nada de bíblia eu não sabia nem que Sara tinha sido esposa de Abraão hoje como protestante eu entendo que a doutrina católica está toda errada eu falei caramba quando ele era católico ele não sabia nem que Sara era esposa de Abraão imagine conhecer a doutrina de repente de repente ele é especialista em fé católica você entende então é nesse sentido que eu quero atuar para mostrar para as pessoas a beleza a bondade e a verdade da fé católica então eu quero convidar as pessoas que estão nos assistindo a entrarem no site eduardofaria.com.br se inscreverem nessa masterclass a masterclass vai ser gratuita vai ser gratuita vou entregar para quem se inscrever eu vou entregar uma aula grátis uma aula bônus que é um react que eu faço a um pastor e o material didático e é lógico na masterclass eu vou abrir uma oportunidade para quem quer se tornar meu aluno regular eu sou professor de etologia professor universitário na área de interpretação bíblica e tenho também uma atuação como professor na internet então eu vou abrir uma oportunidade para ser meu aluno regular mas a aula de amanhã é totalmente gratuita a pessoa só precisa se inscrever no site eduardofaria.com.br e a aula vai ser transmitida pelo canal catolicismo blindado no youtube muito bom você tem uma postagem no instagram que traz aí os cinco mitos sobre a reforma protestante e eu queria trazer isso aqui para o pessoal a gente já aprofundou muito os assuntos da reforma mas que você conseguiu identificar o primeiro seria a reforma protestante foi uma reforma é o primeiro mito é o primeiro mito o primeiro mito o mito que a reforma protestante foi uma reforma foi uma reforma e o fato é que porque o que é uma reforma? é o que você reformou é você pegar uma coisa e reformar isso é a caneca que está quebrada e você cola põe aqui agora o senhor joga ela fora e compra outra é não é uma reforma isso não é uma reforma a reforma protestante não foi uma reforma porque não reformou nada foi um rompimento foi um cisma por isso que eu falo que isso é o primeiro mito e detalhe Guto a igreja católica precisava de uma reforma no século XVI sim sim nenhum católico honesto vai dizer não estava tudo a mil maravilhas não estava precisava de uma reforma mas Lutero não fez reforma Lutero fez rompimento Calvino não fez reforma Calvino fez rompimento quem fez a reforma Santa Tereza de Ávila Santo Inácio de Loyola São Francisco Xavier São João da Cruz São Felipe Neri cara São Felipe Neri no século XVI ele reformou a igreja com a sua santidade São Felipe Neri gente para quem não conhece a gente sabe que os dois apóstolos de Roma são Pedro e Paulo São Felipe Neri é chamado de terceiro apóstolo de Roma é impressionante ele queria ir para os confins da terra ser missionário e Deus disse não você vai para Roma e lá em Roma na sede do poder papal São Felipe Neri transformou a igreja então esses que eu citei estes sim reformaram a igreja São Felipe Neri cara foi convidado para ser cardeal três vezes e ele negou as três vezes não quero não obrigado eu não sou digno mas na verdade ele não queria se envolver com a estrutura esses caras e essas e essas mulheres também eu chamando os santos de caras mas esses caras São Felipe Neri São Francisco Xavier Santo Inácio de Loyola São João da Cruz Santo Tereza de Ávila e outros estes sim fizeram uma reforma e a igreja de todas as eras precisa de reformas reforma é bom reforma é necessário reforma é um sopro do Espírito Santo que renova a igreja rompimento não é reforma por isso que reforma protestante não foi uma reforma esse é o primeiro mito o segundo seria que as denominações protestantes discordam apenas em questões periféricas mas concordam naquilo que é essencial realmente é um mito é um mito é um mito e é um mito assim recentemente um pastor protestante a quem eu respeito muito que é o reverendo Augustus Nicodemos ele fez um post nas redes sociais dele que me estranhou muito ele disse que existe verdadeira unidade no protestantismo e existe divisão no catolicismo ele falou que no protestantismo tem verdadeira unidade por quê? porque os protestantes creem na mesma coisa assim no que é essencial mas nos católicos tem divisão porque tem a ordem dos cistercienses a ordem carmelita a ordem franciscana tem a renovação carismática tem a antologia da libertação não alto lá alto lá vamos falar dos católicos aqui nós estamos unidos debaixo de uma eucaristia e debaixo de um bispo de Roma que tem jurisdição universal e isso nos une e outra e a gente tem uma doutrina um magistério único ah tem bispos e padres que pregam contra o magistério pregam mas isso não quer dizer que a igreja está dividida quer dizer que eles estão em desacordo o que eu costumo dizer é o seguinte quando um um católico prega divisão ele está sendo anticatólico quando um protestante prega divisão ele está sendo protestante ele está fazendo o que o protestantismo já faz então todas essas primeiro que ordem dos cistercienses dos carmelistas do franciscano não é divisão são carismas é a diversidade que há na unidade são formas distintas de espiritualidade e isso é bom isso é justo isso existe desde os tempos bíblicos a espiritualidade de São Paulo é diferente da espiritualidade de São Tiago que é diferente da espiritualidade de São Pedro então isso aí não é são carismas são formas de viver a espiritualidade cristã não é divisão agora tem divisão tem um padre que quer que é a favor da ordenação do casamento gay ah tá aí ó a divisão isso não é divisão é um padre herético Lutero era padre então isso aí não quer dizer nada mas o mito é que os protestantes são unidos no essencial e não são e eu vou te provar que não são por quê eles gostam muito de dizer isso né porque é o mito da unidade protestante a gente só é só é só é desunido no tangencial no periférico vamos lá sacramento é periférico ou essencial essencial Jesus disse quem crer e for batizado será salvo São Pedro disse arrependei-vos e sede batizados cada um de vós para que sejam cancelados os vossos pecados São Pedro lá em Atos 2 no discurso de Atos 2 sede batizados para que sejam cancelados os vossos pecados Senhor Jesus em João 6 quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não herdará o reino de Deus então peraí sacramento é essencial ou não é essencial se a pessoa não acredita que comer da carne e beber do sangue é transubstanciação tudo bem isso é um outro assunto mas o fato é o sacramento é essencial os protestantes não concordam sobre os sacramentos não existe um unidade não existe por quê? como eu disse mais cedo os protestantes mais históricos eles creem na eficácia dos sacramentos os protestantes mais contemporâneos e que são a maioria como batistas e pentecostais nem ao menos creem que existem sacramentos eles dizem que são meramente ordenanças o presbiteriano calvinista diz que os sacramentos tem uma certa eficácia que comunica uma graça é um meio de graça o protestante batista vai dizer que não que o sacramento é simplesmente um símbolo o batismo é um símbolo do nascer de novo que aconteceu quando o sujeito aceitou Jesus o batismo não causa o novo nascimento o que causa o novo nascimento é aquilo que eu falei para você o subjetivismo racionalista de levantar a mão e dizer eu aceito Jesus e a santa ceia a santa ceia para o presbiteriano é um meio de graça comunica graça para o batista não para o batista a santa ceia nada mais é do que um lembrete toda discordância não é simplesmente periférico não é um lembrete do que aconteceu na cruz há dois mil anos atrás até para encerrar porque dava para falar de muitos outros assuntos nessa questão das discordâncias mas João Calvino dizia que as marcas da verdadeira igreja são três a correta administração dos sacramentos a pregação fiel das escrituras e a disciplina eclesiástica João Calvino ou seja segundo o padrão calvinista 90% das igrejas evangélicas hoje não são igrejas por quê? porque não administram os sacramentos corretamente então pelo próprio padrão calvinista a maioria das igrejas protestantes de hoje não são verdadeiras igrejas por quê? porque os sacramentos não são corretamente administrados e Calvino dizia que uma das marcas da verdadeira igreja é a correta administração dos sacramentos então perceba que esse negócio de que os evangélicos estão unidos e existe aqui só uma uma diferença de de prática ou de espiritualidade é um mito sim terceiro mito seria que a igreja católica é uma degeneração do cristianismo primitivo e práticas como devoção mariana oração pelos difuntos intercessão dos santos são inovações a posteriori esse esse é o mito é o mito da igreja fundada da igreja fundada por Constantino isso a igreja foi fiel no século que a partir dali a igreja teria se corrompido exatamente a igreja foi fiel no século primeiro segundo terceiro no século quarto a igreja se corrompe e só foi se organizar com Lutero com Lutero e aí o que Lutero e Calvino fizeram foram retornar ao cristianismo do século primeiro segundo terceiro isso é um mito é um mito muito fácil de ser desbancado mas é um mito muito querido pelos protestantes os protestantes usam muito esse mito para falar que eles não fizeram nenhum rompimento eles só estão simplesmente retornando às origens mas por que é um mito? primeiro devoção mariana a gente já vê no século terceiro a primeira oração mariana por escrito subtum presídio a vossa proteção recorrendo Santa Mãe de Deus que está presente numa liturgia cópita isso por escrito está por escrito no século terceiro com certeza já estava presente oralmente bem antes no século segundo São Justino Marte chamando Maria de Nova Eva a mãe da humanidade redimida Santo Irineu de Lyon chamando Maria de Nova Eva mãe da humanidade redimida oração pelos mortos desde a gente já vê em 2 Timóteo capítulo 1 São Paulo rezando pela alma de Onesíforo mas mesmo assim desde nas catacumbas do século segundo a gente vê inscrições nas paredes de oração pelos féis difuntos imagens é só abrir uma catacumba e ver que tem imagem lá ou seja tudo isso devoção a Maria oração pelos mortos a crença da presença real de Cristo na Eucaristia Santo Inácio de Antioquia diz não tenho desejo por comida deste mundo o que eu anseio é o pão da vida que é a carne do meu Senhor Jesus Cristo e eu só tenho sede pela bebida que me traz vida que é o sangue do meu Senhor Jesus Cristo e os gnósticos não creem nisso porque eles não aceitam que o que comungamos é a própria carne de Cristo então assim a presença de Cristo na Eucaristia ah o Papa o Papa é só depois de Constantino a gente falou aqui mais cedo Santo Irineu de Lyon falando que a igreja de Roma é a principal e listando os bispos de Roma desde sempre enfim eu poderia ficar aqui um tempão falando só disso e outra tem uma série olha a incoerência tem uma série de coisas que os protestantes aceitam que veio depois de Constantino ora as definições cristológicas duas naturezas 100% homem 100% Deus vem depois união impostática isso é depois de Constantino as definições e elaborações trinitárias os dogmas trinitários até Constantino estava uma guerra com os arianos sobre se existia Santíssima Trindade ou não se Cristo era divino ou se Cristo era uma criatura foi depois de Constantino que os dogmas trinitários foram definidos aliás o Conselho de Nicea foi convocado por Constantino porque ele queria que a guerra acabasse que a brigaiada acabasse o cânon das escrituras os 27 vamos deixar o Antigo Testamento de lado porque é outro assunto mas os 27 livros do Novo Testamento quem definiu isso? a igreja quando? depois de Constantino então nem o que acontece antes de Constantino é o que a igreja protestante pratica e nem o que acontece depois de Constantino é corrompido porque a igreja protestante aceita entendeu? nossa é impressionante quando a gente vai ouvindo a gente vai entendendo aqui não é? quarto mito os reformadores não queriam romper com a igreja mas eles foram escongados devido a intransgizência da igreja isso eu já mencionei mais cedo aqui no podcast esse é um mito que também os protestantes usam muito não a gente queria fazer uma reforma mas a igreja estava tão apodrecida tão corrompida que eles excomungaram aqueles que queriam a reforma e permaneceram no erro eu já vi até protestantes justificando biblicamente que Jesus disse que não se pode colocar vinho novo em odres velhos você tem que colocar vinho novo em odre novo então a reforma protestante foi o odre novo para receber o vinho novo mito mito eles queriam realmente eles queriam você citou até eu citei algumas coisas que o próprio Lutero escreveu chamou o papa de anticristo chamou o papa de sapo coaxante Lutero chamou o papa de sapo coaxante vai dizer aquele sapo coaxante educado educado educadíssimo então ele chamou o papa olha eu não quero romper com a igreja mas eu vou chamar o papa de anticristo e sapo coaxante faça-me o favor eles que estão me excomungando eles que estão me excomungando só estou dando a minha opinião ele queimou a bula papal que tinha a excomunhão dele e a excomunhão dele só veio depois que a igreja insistentemente buscou o arrependimento dele insistentemente o papa mandou um cardeal conversar com ele para falar cara alguns pontos que você está alegando faz sentido vamos conversar e ele falava não não vou me retratar porque eu não posso violar a minha consciência ou seja é aquilo que eu entendo das escrituras Santo Tomás estava errado Santo Agostinho estava errado Santo Irineu estava errado mas eu estou certo então e eu falei também no início as missas que os papistas chamam de santo sacrifício são uma suma idolatria como que ele não queria romper falando um trem desse sobre a missa sobre o santo sacrifício do altar então é mais um mito e o quinto é que a igreja católica ensina uma salvação baseada nos méritos humanos esse é o mito mais absurdo esse é o mito mais absurdo porque e o mais propagandista nós ensinamos uma salvação somente pela graça de Deus já os católicos não é pelo esforço humano porque que eles dizem isso primeiro é uma peça de propaganda segundo porque eles não compreendem a diferença entre as penas eternas e as penas temporais eles não conseguem compreender essa essa diferença e também eles não conseguem compreender aquilo que eu falava mais cedo do mérito sobrenatural é óbvio que nós somos salvos pela graça de Deus a graça de Deus que faz com que Deus tome a iniciativa de nos criar de nos redimir de entrar na história na pessoa de Cristo de morrer no nosso lugar de nos chamar para uma relação com ele é óbvio de nos habilitar por exemplo o ser humano tem que responder a graça mas essa própria resposta a graça já é uma graça de Deus já é uma habilitação então é tudo graça a última frase da história de uma alma de Santa Terezinha do livro A História de uma Alma aprendi que tudo é graça ela acabou o livro assim é tudo graça é um mito dizer que é o esforço humano mas por que eles dizem isso? porque eles não entendem o que é mérito sobrenatural eles não entendem o que é mortificação para pagar para pagar não para remir as penas temporais não entendem é uma lacuna na teologia protestante mas é talvez o mais grave dos mitos eu até eu até explico aqui mesmo a resposta humana ao convite da salvação de Deus só é possível sob o influxo da graça rapaz que coisa quando o professor Eduardo Faria vem aqui a gente vai longe uma conversa boa que hoje já começou de duas horas e e quinze de conversa maravilha eu nem vi o tempo passar nossa foi uma aula hoje foi realmente uma conversa eu quero convidar você que ainda não segue o professor Eduardo Faria vai lá no instagram lá está como professor eduardo faria professor eduardo faria sim e no instagram e no youtube catolicismo blindado exato então se você não segue ainda vai lá segue também o santo flow estamos nos aproximando de 300 mil inscritos e a gente está fazendo chamando todo mundo a seguir o santo flow se inscrever no canal depois dos 300 mil nós vamos ter muita novidade estúdio novo novos quadros estamos preparando aí coisas bem especiais eu quero ir no estúdio novo vai sim é santo flow com público opa muita coisa que a gente está preparando aí é que está chegando agora para o final do ano depois dos 300 mil inscritos a gente vai aí trazer muitas novidades para vocês esse canal aí que se hoje já traz informação estamos preparando aí muita coisa boa que eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para todos nós então segue o santo flow seja um inscrito do santo flow propague o santo flow que tem muita coisa boa chegando por aí meu irmão eu quero agradecer a sua generosidade nós não gravamos no mesmo dia do outro episódio ele foi para casa voltou e veio de novo gravar conosco então isso foi um ato de uma generosidade gigantesca envio um abraço para sua esposa um carinho muito grande da outra vez você levou o que para ela você levou a sua caneca não levou nada para ela não levou caneca para ela não da outra vez da outra vez eu levei caneca para mim abraço para você então pega um squeeze aí como chama a sua esposa mesmo? Natália ah Natália é verdade a Natália ela manda um squeeze inclusive pessoal essa caneca aqui do santo flow e a squeeze do santo flow só falta agora não tem tem amor ainda? tem? não tem? estou procurando mas tem eu acho é Santa Mania o Instagram deles está passando aí eles são autorizados a comercializar caneca squeeze do santo flow e você pode pedir aí se você gosta do nosso trabalho para ter uma aí na sua casa e olha a squeeze do santo flow leve lá para ixi agora você tem filho eu tenho tenho três tem três não foi ótimo vamos revezar essa squeeze para todo mundo você me chama aqui mais umas três vezes aí a gente vai chegar ao número vou ter uma coleção santo flow santo flow mas tem lá o santo mania tem a squeeze tem a caneca eles fazem alguns produtos com a logomarca do santo flow santo mania personalizados isso daqui é para a Natália para você levá-la para ela com muita alegria e eu quero também nós vamos programar a ida do professor Eduardo lá em São Miguel Arcanjo esse grande projeto que você está vendo aí na tela que é a construção da Gruta do Arcanjo muita gente se cadastrando sendo um devoto de São Miguel ajudando para que o mais rápido possível nós tenhamos essa imagem que já está sendo feita de 69 metros um Cristo sobre o outro de altura um São Miguel de como se fosse um prédio de 24 andares de altura então é um prédio é a maior estátua católica do mundo e você pode ter parte nesse projeto é um projeto lindíssimo seja aí um devoto de São Miguel eu tenho certeza que você não vai ficar arrependido porque é um lugar que São Miguel tocou através de uma aparição maiores detalhes você vai no site Basílica São Miguel Arcanjo no Instagram e você vai ter todos os detalhes meu irmão muito obrigado mais uma vez eu que agradeço foi uma honra sempre um prazer a honra é minha obrigado pelos presentes mais presentes muito feliz mais presentes e quando tiver estúdio novo ao vivo eu quero estar presente nem que seja para assistir que maravilha combinado então estamos preparando muitas novidades e quero dizer para você também que esteve conosco nessas mais de duas horas de conversa muito agradecido e ao professor também e a minha querida e amada esposa ela tem trabalhado muito mas eu tenho pagado alto só o cabelo dela é dois mil por mês dois mil por mês para ela manter esse cabelo então é brincadeira tem que investir roupa o que eu tenho gastado de roupa por mês já dizia o filósofo quem quer rir tem que fazer rir eu quero só lembrar o pessoal que está nos assistindo é brincadeira reforçar o convite para amanhã dia 31 às nove da noite no canal catolicismo amanhã respondendo as principais objeções da fé católica muito bom é brincadeira esse negócio do cabelo o pessoal pensa que eu sou rico o negócio não é querer fazer meu amor é ter para fazer é diferente é outro esquema é outra realidade um grande abraço a todos vocês divulgue esse podcast coloque aí nos comentários o que você achou da nossa conversa de hoje e agradecemos muito a sua presença a sua audiência hoje aqui no nosso Santo Flor e até a próxima se Deus quiser tchau 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 fiquei sabendo de algumas condições que você não pode perder só a IDP Viagens a obra de Maria Peregrinações tem como oferecer uma coisa dessa considere uma viagem dessa ou qualquer outro roteiro com quem sabe fazer viagem com espiritualidade olha o que vai aparecer agora na sua tela estas oportunidades mais do que especiais olha peregrinação para Pentecostes em 2024 por um preço muito especial com Frei Gilson inclusive também Frei Gilson padre Roger Luiz padre Edmilson agora você pode em novembro de 2024 por 2.480 dólares você pode passar o Natal aonde Jesus nasceu em Berlim olha que coisa linda com Frei Gilson na Terra Santa muito especial também em dezembro de 2024 agora a peregrinação com Frei Gilson na Terra Santa em 2025 no valor de 10 mil reais 25 parcelas de 400 reais olha só que maravilha aproveite entre em contato está tudo aqui para você lembrando que agora em outubro tem o Congresso Internacional Mariano que o Santo Flor vai estar lá também gravando o Santo Flor na estrada em novembro estaremos gravando se Deus quiser na Terra Santa e você escolha o seu roteiro saiba que além de uma viagem de altíssima qualidade você também vai fazer uma peregrinação um momento de espiritualidade de renovação da sua fé numa viagem dessa com a obra de Maria entre em contato está tudo aqui WhatsApp Instagram fica à vontade e aproveite estas grandes oportunidades Deus abençoe uma imagem nos lembra o sagrado nos ajuda a recordar de Deus existem imagens que praticamente falam expressam com seus detalhes algo especial assim são as imagens do artesanato Costa e neste tempo forte da quaresma de São Miguel e próximo ao mês dos arcanjos você pode ter na sua casa paróquia ou grupo de oração imagens que te ajudem neste tempo de graça acesse o site ou Instagram e receba na sua casa imagens que te ajudarão a viver mais perto de Deus artesanato Costa uma ponte entre o humano e o sagrado dos quatro cantos do Brasil o Senhor levantou um exército de adoradores homens e mulheres de mãos dadas com seu anjo da guarda responderam a este chamado dos dias dois a cinco de novembro na canção nova acontecerá a segunda conferência de adoração em cura onde os filhos eleitos e chamados estarão e entrarão no lugar secreto pregações orações de poder adoração santas missas e o encontro com o amado acontecerá presenças confirmadas de Rafael Brito e Lilian Ana Clara Rocha e Ítalo Poeta do Exército de Deus Raquel Carpenter e Evandro Nunes Priscila Camargo Guto e Zulene Parente Dom Devair Padre Vicente Padre Rafael Romão Padre Ágaro Domingos Padre Lúcio Tardivo Padre Ellington Padre Pedro Moraes e Padre Vando Adriele Lopes Lanciano Lima Fabiano Ramos Ministério Acorde O céu descerá na terra para te encontrar Prepare-se pois Jesus te espera no secreto Faça agora a sua inscrição e garanta o seu lugar nesse evento que vai mudar a sua vida